Fala Copywriter, tudo bem com vocês? Ariadne aqui no Por Aqui, pra mais um episódio do Fala Copywriter, o podcast número um de copywriting no Brasil. E mais uma vez, usando o Copywriting Descomplicado... Eita! Mais uma vez, usando o Copywriting Descomplicado Fun Store, né? Essa aqui da coleção Séries e Filmes. É... Copywriter, um trocadilho aí com... Edmina e Grace Anatomy, se você também é fã de Grace Anatomy, e outras estampas lá no nosso site, www.galeriapix.com.br barra Copywriting Descomplicado. Também tem o link na descrição desse vídeo, e usando o cupom Bem-Vindo, você tem 10% de desconto na sua primeira compra, independente do valor dela. Pode ser uma ou dez camisetas, tem lá esse cupom, tá bom? Já aproveita e segue a gente nas redes sociais, arroba Fala Copywriter, no TikTok e no Instagram, e arroba Copywriting Descomplicado também, aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. Hoje eu vou entrevistar ele, que, gente, ele elevou meu trabalho de pesquisa num nível supremo, entendeu? Eu fui elogiada tantas vezes por fazer um bom roteiro e revirar a vida de todo mundo, e aí ele me vem, um copywriter mais low profile do mercado. Ah, e aí a gente não pode falar isso? Claro que eu posso! Sabe quantos copywriters eu pesquiso? E aí ele também me autorizou a falar isso, e a gente vai conversar hoje com ele, que é estrategista e executor de grandes projetos digitais, e ele diz que provavelmente você já comprou algum produto dele. Daniel Bedeiros, tudo bom? Tudo bom. Assim, só fazer um parênteses aí, esse teu pitch, com certeza convenceu ali, ó. Convenceu as meninas, as meninas que trabalham com ele estão aqui. Já fecha a venda, já dá camisa, já tá tudo certo. Eu posso pedir hoje aqui pro pessoal no inbox, levo ainda esse final de semana no evento. Ah, tudo certo, tudo certo. Já ajudou, já ajudou. O time da empresa vai trabalhar uniformizado. Exato. Nossa, eu ia adorar. A gente consegue uma parceria com isso, com certeza. Tudo bom com você? Tudo bom, tudo bom. Vamos ver o que eu posso contribuir com a galera aí. Você apresenta pra audiência, apesar que é assim, né? Eu quero ver como você vai se apresentar agora. Rapaz, eu acho que essa pergunta é mais difícil, né? É bem difícil, pra mim também foi. Inclusive até hoje. Pessoal, eu trabalho com digital desde 2017. Tá bom. Desde 2017 eu não sei responder essa pergunta. O que é que tu faz? Toda hora eu fico, mano, eu não sei. Tu quer uma resposta fácil, difícil. Eu nunca tive... Hoje eu digo que eu sou empresário digital, né? Porque eu tenho várias empresas. Mas a resposta fácil, não tenho. Agora, Daniel. Quem é Daniel, a gente tende a dizer o que a gente é, né? O que é como trabalho. Mas eu sou, miseravelmente, uma tentativa de ser um mitador de Cristo. Essa é realmente a essência que eu quero buscar com o Daniel. A minha profissão é só um detalhe, certo? Eu sou pai de três, 27 anos. Como você bem pesquisou aí, eu quero ver o que é que você pesquisou mais que isso, né? Exato, exato. E... Uma pergunta, assim, de curiosidade, sabe? De pessoa que tá te acompanhando, né? Nem da pessoa que foi fazer o roteiro. Aliás, nem que foi fazer o roteiro, ela é a host, né? A que tá acompanhando o copywriter. Você me dá a sensação de que você é uma pessoa organizada. E aí, o... Eu vi um... Você pediu pras pessoas comentarem o que elas aprenderam com você. E aí tem vários V, né? Acho que é VF, VD e VA. Exato, exato. E aí, é isso que você ensina nos seus cursos? Tipo, tem alguma... Que é pra delegar? Um é pra delegar... Eu não vou lembrar os três. Pronto, show. Primeiro, aparento ser, né? Eu aparento ser. Assim, na minha vida usual, eu não sou uma pessoa organizada, mas eu tendo a ser organizado no processo em relação ao trabalho, né? Essa sigla aí que você falou foi basicamente um treinamento que eu fiz com a equipe. Hoje, a gente tem a equipe de mais de 30 pessoas, né? E pra otimizar o trabalho de todo mundo, foi só uma siglazinha de comunicação. Tipo, eu vejo, faço, que é o VF. Ah, sim. Vejo, e agendo, se eu não faço na hora, e vejo o delego. É só pra gente conseguir botar ritmo na área de amantes. Então, é mais uma metodologia. Exato. Ah, entendi. Eu nem falo. Isso aí não é nem sobre copy. Não, é sobre organização mesmo, empresas. Exato, exato. Não, eu tava curioso. Eu vi aquilo ali, eu falei, ah, não, eu preciso... Porque quando você fala... Ah, se for buscar acrônimo, toda hora tem um aí. Inclusive, porque o Daniel não é de São Paulo. E aí, ele veio pro evento. A gente já falou do evento, aguenta aí. E aí, a gente encaixou a gravação do episódio. E aí, ele falou assim, Ariadne, você quer ir no evento? Eu falei, quero. Só que quando aconteceu isso, ele falou assim, ah, então alguém do meu time vai te chamar. Acabou. Gente, ele só fez isso. Aí, passou os dias, alguém do time realmente me chamou. Aí, eu falei assim, gente, que engraçado isso, sabe? Oxi. Porque, não, é porque ele não falou assim, ah, então toma aqui um link, então vai lá no site e usa esse cupom. Ele falou, nada, sabe? Alguém vai te chamar, a pessoa chamou. Aí, eu achei a experiência muito diferente, sabe? Muito, não é habitual do processo, assim, geralmente das pessoas. Que bom, já, já. A Fernanda quebra padrão, né? É um diferencial, é Beijo e Delego. Aí, quando eu vi o Beijo e Delego, eu falei assim, ah, agora eu entendi o que ele fez. Exatamente, exatamente. Exatamente. Funcionou. Eu vou começar com um quiz. Vai, vamos lá. Quão rebelde o Daniel é? Aí, tá preparado? Eu preparei esse conteúdo especial. Você levanta os dedos assim e você vai abaixar um dedo a cada rebeldia que você faz, tá bom? Nossa senhora! Isso aqui eu já sou refém, né? Vai lá, vai lá. Eu baixo o dedo a cada rebeldia. A cada rebeldia. Jesus. Pra ser rebelde em 2023, pra ser considerado rebelde em 2023, agora você entendeu, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Você tem que abaixar o dedo. Tá. Ser cristão ou... Abaixou. Ter famílias e filhos. Mais de dois filhos. Se for um pra cada filho aqui, né? Arrumar a casa antes de arrumar o mundo. Assumir suas broncas. Gostar de gastar dinheiro. Não usar drogas. E cuidar da própria vida. Olha só. Pronto, um selo 100% de rebelde. É, exatamente, exatamente. Eu adorei esse post. Ele é bem fora do habitual. Pra quem não entendeu a referência, gente, esse post tá lá no feed do Daniel. Não sei se ele vai deixar, tá? Porque às vezes ele arquiva todas as publicações, ele deixa só uma. Como é que tu soube isso? Porque eu te acompanho desde a época que eu te convidei pra... Na verdade, é que assim... Eu sempre tô clicando nas figurinhas. Aí eu sigo o Douglas Souza, que eu conheço há anos. E aí ele postou com você. Aí quando eu entrei no seu perfil... Ele tava postando um projeto com vocês. Vocês estavam gravando no ano passado aqui. Sim, sim. Achei em agosto. Tudo ano passado. E aí eu cliquei. Aí eu falei assim, quem é esse copywriter? Entendeu? Como ele não tem nenhuma publicação, ele tem tudo isso de seguimores. Eu fiquei, tipo, encasquetada. Aí segui. Aí comecei a acompanhar, acompanhei o lançamento, tudo. E aí eu continuei te seguindo. E você sempre tinha só uma publicação. Aí outro dia eu entrei no perfil, eu fui encaminhar pra alguém, pro pessoal do time e tal. E eu falei assim, por que que o perfil tá com mais de uma publicação? Por que que ele parou de arquivar tudo? Então eu fico sempre de olho, entendeu? É tipo... É o cheiro que eu não lembro. É o trabalho de tempo. Geralmente eu deixo as perguntas de vida pessoal pro final. Mas como você é low profile e eu sou uma stalker, eu inverti todo o processo hoje, tá bom? Fica a vontade. Vamos embora. Vamos lá. Em 2013, 2014, você soube que iria ser pai. E aí você começou a vender torta na rua. Exato. Só que a minha pergunta é, antes disso, o que você fazia? Porque eu quero saber como que você chegou aqui, entendeu? Pra começar em vender torta, quebrar, chegar no copy. Teve uma história antes. Total. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, Daniel. Esse Daniel 2013 aí é o Daniel recém-malidade, né? Desde o que eu tenho anos de idade. O Daniel anterior a isso era aquele aluno tido como vagabundo na escola, né? Tipo, eu passava de ano porque eu era amigo dos professores. Então... Bem relacionado. É. Assim, relacionado... O que eu tive que aprender a me relacionar, no fim das coisas. Mas eu sempre fui muito retraído. Então, como aluno, eu não me dava bem. Eu não dava bem com nenhuma matéria. Mas sempre quando eu ia lá no Nordeste, é chamado do conselho de classe. Eu não sei como é aqui. Ah, sim. Aqui também tem conselho de classe. Tipo, tem... Que é quando os professores avaliam o comportamento também da aluna. Assim, tem a prova, tem a recuperação. Você vai pra recuperação. Não passou na recuperação. Você vai pra final. Se você... Na final, você não deu jeito. Aí junta os professores, que é o conselho de classe, pra ver o que a gente faz com esse danado. Entendeu? É basicamente isso. Meu... Minha vida colegial foi essa. É. E assim, você pega Daniel dessa forma, vindo como filho do caçula de uma família que era prezado por uma formação acadêmica. Sim. Então todo mundo era funcionário público, concursado. Exato. Meus irmãos vêm encaminhados e assim. E você ia dar errado. Não, não. Sou a ovelha negra, né? Sou a ovelha negra. Então, Daniel, pré-escola é assim. E nessa transição da escola, pra minha vida adulta, eu comecei a ser atleta profissional de MMA. Sério? É. Fiz minha primeira luta profissional com 16 anos. Foi engraçado. Eu acho que eu tive que começar a otimizar minha persuasão pra convencer meus pais a assinar um contrato de morte, né? Porque eu fui menor de idade, pra lutar, MMA não pode. É por isso que a foto no seu Instagram, onde você fala que você vai dar errado, que tipo, o Daniel tá na rua, alguma coisa desse tipo, é você num ringue e tal. Um nariz quebrado, todo sangrando. Sua mãe deve ter adorado você ver isso. Ela nunca assistia. Meu pai que ficava vibrando lá. E da época você já tava com a Eliane. Já, já tava. E ela também, ela sofria também vendo junto. Não, óbvio que ela sofria. Mas ela assistia, diferente da sua mãe, ela nem via. É, tem a luta que ela escolhia não ir também. Ah, entendi. Essa do nariz quebrado, ela não foi. Mas as outras, ela foi. Mas enfim, ali, com meus 16, 17 anos, eu virei profissional de MMA. E como um jovem na carreira, eu comecei a ganhar todas as lutas na época. E eu fui convidado pra morar fora. Uau! Nos Estados Unidos. Com bom relacionamento, né? Possivelmente, eu seria fácil ir caminhar para o UFC, na época. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, como diria Joseph Klimber, né? Quem é da internet das antigas entregas daí. Mas enfim, com essa proposta na mão, minha esposa engravidou. E aí tá, né? Pra eu ir, eu tinha que passar dois anos lá, sem poder voltar. E sem poder levar ninguém pra eu dar a entrada no green card. E mano, eu ia pegar basicamente o crescimento do meu filho, né? Você ia perder os dois primeiros anos. Eu ia perder os dois primeiros anos. Então, eu botei na balança e vi que eu tive que abrir mão num sonho. Que eu era apaixonado e que eu tinha realmente muito potencial. Mas enfim, né? Era só mais uma rebeldia, vamos assim dizer. Era só mais uma rebeldia, uma decisão difícil que eu tive que tomar. E aí foi quando a gente começou aquela história das tortas, né? Então, eu me vi naquela situação em que eu, como atleta profissional, principalmente no sertão da Paraíba, eu não ia conseguir sustentar minha família. Aí eu falei, mano, assim, tem YouTube, tem pessoas ensinando a como fazer torta. Eu vou lá, aprendo a fazer torta, bota numa... Embalava. Numa embalagem e vou vender. Eu me lembro da primeira vez que eu fui vender. Eu não sabia nada de taquinha de venda. Era eu com a torta, deixei de estar a mão. Vai fazer. Você quer comprar? Você quer comprar? Eu sou, não. A COP fazia falta. Meu Deus do céu. Enfim, eu comecei a minha vida no empreendedorismo, veneno, volta na rua. E eu fui aprendendo, fui cada vez mais estudando sobre técnicas de venda, no fim das contas. Ingressei em outras empresas também de venda direta, venda porta a porta. Então, assim, meu background no copywriting é justamente essa parte das vendas. Quando você vai remeter assuntamente o que é a COP, até o Claude Hopkins, na ciência da propaganda, ele traz essa dialogia que COP nada mais é do que o representante de vendas multiplicado. Então, o trabalho que eu fazia, batendo porta a porta, é basicamente criar, chamar a atenção da pessoa, despertar o interesse dela, despertar o desejo no meu produto e chamar para a ação que eu quero comprar o que eu tinha para oferecer. E eu fazia porta a porta. Eu lidava com os clientes disso, né? Eu vivi vários anos fazendo isso, viajando e tudo mais. Então, quando eu fui descobrir o universo de como fazer isso de forma multiplicada, utilizando texto, utilizando a internet, foi quando, de fato, começou a transicionar a minha vida. Ah, sim. Eu tenho essa pergunta, pode segurar. Só para eu dar contexto para o pessoal, você e a sua esposa se conheceram na escola? Sim. Ah, entendi. E desde então estão juntos? É, sabe que as pais voltam, né? Ah, teve um vai e volta de início, mas depois que ficou junto... É, teve um vai e volta de início, aí desde que Henrique nasceu, né? Desde o meu filho nasceu. Assim, aquelas vai e volta de namoro normal, né? Mas desde que Henrique nasceu, que a gente casou, de fato, a gente está junto. Ah, tá. Ainda vi que vocês tiveram Henrique, porque vocês tinham 17, 17 para 18 na época. Ah, exato. E vocês tiveram ele, e aí tem até várias fotinhos de vocês juntos. E depois vocês ainda casaram mesmo, oficial, cerimônia, tudo. Ah, exatamente. Achei lindo, né? Porque eu adoro casamento. Exatamente. Então eu fiquei, tipo, ai, que fofo. Foi espetáculo o casamento, inclusive. Olha, valeu a pena, né? Foi a primeira grande conquista que eu tive, assim, com a internet, na real. Poder bancar o casamento. Exato. Exatamente. Então foi uma coisa que o Copyright a gente proporcionou, o marketing digital, assim, no geral. Total, total, total. Tá. E aí, antes da mudança de vida que você teve entre 2017 e 2018, né? Que literalmente parece que foi do dia para dois, né? Tipo assim, para quem está vivendo, é aquele negócio, né? Se você quer viver a vida do outro, você tem que calçar os sapatos dele, né? Exato. E aí, hoje as pessoas vão ver e vão ver os dados, vão ver os números, vão falar, nossa, que rápido. É rápido, é fácil. Que fácil. E aí, você até faz esse trocadilho, né? Para dar, para ser do dia para a noite em 2017, de 2017 para 2018, você quebrou quatro vezes. Exato. E eu queria te perguntar, que ensinamentos quebrar quatro vezes te trouxe que você carrega até hoje? Assim, eu acho que está muito dentro da minha comunicação, né? Inclusive, ontem, quando eu estou gravando esse podcast, eu fiz a postagem da minha filha. Ontem ocorreu um episódio e eu quase perco minha filha mais nova. E uma das reflexões que eu trouxe lá no fim é que, no fim das contas, você não ter controle não significa estar descontrolado. e você tem que trabalhar ao mesmo tempo que ora, certo? Então, o maior ensinamento é você entender que, no final das contas, você está evoluindo. Você entende? Sim. A partir do momento que você cai, você leva uma lapada da vida, como sempre levamos. Nossa, a gente vai comentar sobre isso, mas eu sofri uma pancada grande na pandemia também. Quando você leva uma pancada na vida e não usa isso para mapear, pô, por que eu levei isso? Por que isso aconteceu comigo? Como é que eu faço para isso não acontecer novamente? E como é que eu posso otimizar as coisas que estavam dando certo para não cair mais nesse cenário? Você começa cada vez mais a ser, não só empreendedor, mais forte, mas quando você para para analisar essa ótica em qualquer canto da sua vida. Por exemplo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, certo? Uma coisa, quando a pessoa me pega numa finalização, num golpe, me bota numa posição difícil, o primeiro raciocínio que eu tenho depois do treino é, como é que eu não vou me colocar naquela situação de novo? Aí você cria 500 possibilidades diferentes de como você evitaria aquilo e caso caia, como é que você pode sair? E aí você traz essa analogia para qualquer área da tua vida, seja no empreendedorismo, seja na vida conjugal, seja na vida com seus filhos. Dotar-se dessa mentalidade, inclusive quebrar, me ajudou a melhorar como pessoa. Eu acho que eu não seria o Daniel que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essas lições, sabe? Porque algumas dessas vezes que eu quebrei, eu me sentia meio soberbo. E aí a vida mostra que não é bem por aí, sabe? Não é bem por aí. Que você tem que aprender a se autoavaliar, tomar essas lições que você aprende e jogar para frente, né? Principalmente quando você quer ser imitador de Cristo, né? Exato. Ah, e o seu ego, todo você, tipo, eu até contei outro podcast, né? Porque eu nunca pensei em fazer marketing, então eu nunca ia trabalhar com comunicação, ser comunicadora, né? Eu brinco que foi quando eu fiz a oração, que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. E aí o pessoal falou assim, ah, você é boa. Eu fico pensando assim, gente, é graça e favor, porque se depender de mim, é tipo assim... Se depender de mim... Eu nem estaria aqui, eu iria ser advogada. Louco, né? Pronto, uma curiosidade, eu também entrei na faculdade de direito. Sério? É. Não, mas, então vamos recapitular. Você é faixa preta mesmo ou você estava brincando? Sou, sou faixa preta mesmo. Ah, tá. Então você começou a treinar luta quando? Assim, luta mesmo, eu comecei com 11 anos de idade. Seus pais te colocaram? Foi. Na verdade, eu implorei para entrar, né? Porque eu passava o dia jogando tempo em casa. Você é o filho caçula? Sou. Ah, entendi. Você explica muita coisa. Passava o dia jogando tempo em casa, entendeu? Eu entendo também agora seus irmãos. Filho caçula tem muito privilégio, né? Então ele geralmente chega quando todo o caminho já foi... Mas tá, eu como pai de três, eu sou filho caçula de três. E é pai de três hoje. Eu sou pai de três, certo? O que acontece é que você como pai, principalmente no primeiro filho, você tem muito cuidado. Porque você nunca passou por esse caminho antes, entendeu? Quando você está no terceiro, as coisas que no primeiro seria um alarde grande, seria uma preocupação grande. Então você já está de boa. Então eu já passei por isso. Essa febre, eu sei o que é essa febre. Essa febre não é nada. Eu sei quando é febre de hospital. Exato. Eu estou falando só por vivência, tá? Seu filho é único. Dá para mostrar um pouco do meu background com ser do filho é único, né? Mas sim, tem essa questão, né? De dizer que filho único é... Ou filho único não. Filho caçula é... Mimado. Privilegiado é mimado. Lá em casa é que eu... Olha... A menina... Não, é não, é não. Você é, você é. Eu sou uma pessoa da minha equipe, mas enfim. Não, mas assim... Se filho caçula não é mimado, por que que eu só vi stories e vídeos do aniversário da Lara no Instagram? Eu vou cobrar um dos outros filhos também. Eita! Eita, porque assim, tá arquivado. Ah, entendi. Mas assim, gente, só um detalhe. A festa foi linda, tá? Eu adorei, achei muito fofo a decoração, vi as fotos, vi tudo. Eu também não posso sair dando like em tudo, porque senão a pessoa vai saber que eu tô ali, e porque senão a pessoa vai pensar assim, cara, é louco. Ah, tá investigando, tá investigando, tá investigando. Não, quando eu fui nos marcados da sua esposa, desci, vi amigos, vi tudo, eu falei, é, vamos longe. E aí, você entrou na luta, com 11 anos. Foi, com 11 anos eu comecei a fazer Muay Thai na época, né? Ah, eu faço Muay Thai. Pronto, eu comecei a fazer Muay Thai, eu treinei Muay Thai. Até os, assim, até na época que eu lutava profissionalmente, de fato, 16, 17 anos. Mas a arte que mais me informou foi o Jiu-Jitsu, né? Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, eu tinha 15 anos, se eu não me engano. Você fazia simultâneo. É, fazia simultâneo. Ensino médio e as lutas. Exato. Você só estudava o que você queria? E é bem assim, se dedicava. Eu estudava? Não, é que não. Estudava assim, tipo a luta, né? Então você se dedicava nos treinos, porque você gostava, você queria aquilo ali. Exato, né? Porque, na verdade, vê só, eu prezo muito você fazer volume, né? Não tem como você ficar bom numa coisa apenas estudando. Você tem que fazer volume, trabalho mesmo. Então, o que acontece? Eu era horrível em luta. Eu era horrível em luta, assim, como em qualquer área da vida. Eu era horrível. Então, eu chegava lá. Eu, de certa forma, eu já tinha um corpo que eu treinava. Eu fazia musculação, né? Então, eu chegava lá com 70 quilos, aí um moleque de 12 anos, com 40 quilos, me jogava na parede. Eu saia indignado, entendeu? Eu saia indignado. Eu saia indignado. Eu falava, meu amor de Deus, eu vou matar esse moleque. Eu chegava no dia e não me matava. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu peguei tão rápido, né? Aí não é tão fácil, entendeu? Aí o que é que eu faço? Eu vou treinar até ninguém conseguir me pegar aqui, entendeu? Aí eu treinhava dois treinos seguidos, três treinos seguidos. Fazia, tipo, quatro horas, seis horas de treinos num dia. Aí, obviamente, com o tempo, basicamente um ano de treino meu, era como se fosse cinco anos de treino da pessoa, né? Que tava treinando uma hora por dia, treinando duas horas por dia. Então, esse volume fez evoluir muito rápido. Porque a repetição, querendo ou não, né? Exato. A repetição na luta, ela traz a excelência. Quando você faz... Hoje eu fiz maitai, porque é terça e quinta. No final do treino, o mestre falou assim, ah, 30 chutes de cada perna. Já morto, já. Não, só quando ele... É, no final. Só quando ele fala 30 chutes de cada perna, pra mim tá bom. Porque às vezes eu vou na trima da tarde, e ele fala 50 chutes. E aí, tipo assim, poxa, 50 chutes depois que eu fiz musculação, ele quer me matar. Ai, que mata. E aí, a menina que tava fazendo comigo, ela tava começando, e ela falou assim, nossa, mas você fez tão rápido. Só que pra mim, 30 ainda é só o bolo, sabe? Porque eu já tô aqui há mais tempo. E é exatamente isso. Exatamente. Mesmo quando você vai pegar um faixa preta pra treinar, ele pode passar duas horas, ele não cansa. Porque ele sabe dosar o gás, ele sabe como jogar a força pra um lado, como usar a alavanca de fato, quando tem que maneirar no ritmo. E ele passa duas horas, três horas, tranquilo treinando. Aí vai uma pessoa que nunca treinou na vida, um minuto, já tá dando pano no sistema, tela azul, entendeu? Deu falha geral. Aí você fez as lutas, e aí... Por que que a gente voltou nesse assunto da luta? Ah, porque eu tava fazendo a linha do tempo. Aí você... Por causa da faculdade direito. Ah, é verdade. Como que chegou nisso? Porque você já ia ser lutador profissional. Eu ia ser lutador profissional, mas lembre-se que eu vinha de uma família muito... Né? Então, para eu não ser taxado como vagabundo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fui cursar direito, de fato, assim. Só fez a matrícula? Não, eu ainda cursei até a metade do curso, entendeu? Até a metade? É. Não quis terminar? Não. Porque eu fui vender torta. Porque eu fui vender torta na rua. É, eu saí porque eu fui, de fato... Porque começou a dar certo as coisas. Não, não é porque eu descobri que ia ser pai e eu vim lá... Se eu for esperar me formar aqui... Não vou gastar meu dinheiro aqui também, não. Vai passar três anos, vou me formar, vou ganhar o quê? Vou ganhar o quê? Tanto é que as pessoas que se formariam comigo... Inclusive, o advogado da minha empresa hoje era um colega do curso. Ah, entendi. Entendeu? Era um colega do curso. Mas, vê só. O pessoal se formou em 2018. E muita gente que se formou em 2018, que seria a minha turma, até hoje está... Entendeu? Eu não queria dizer nada não, mas eu estou melhor do que vocês, tá? Não, não faço isso não. Não, você é humilde, você é humilde. Eu faço. Ele fala melhor. Brincadeira. Mas eu entendi, porque querendo ou não, o digital muda vidas. Muda, muda, muda. Mas vamos lá. Eu vou chamar ela de Leiliane, tá certo, né? Pode, pode ser. Porque eu não gosto de chamar as pessoas sem ser pelo nome. E é tipo, ah, é esposa dele. Não, ela tem nome, gente. Às vezes eu falo o nome, mas... Tá vendo? Aí o pessoal não gosta, né? Porque às vezes as pessoas vão falar assim, ah, mas quem é Leiliane? O pessoal fala assim, não pode falar o nome porque não sabe quem é. Pois pronto, contexto. Leiliane é esposa. Sempre te apoiou? Ah, sim. Ela sempre foi junto, né? Sim. Até porque eram duas crianças, né? Tendo que desenvolver o mundo. Mas assim, como qualquer carreira de empreendedor, e o próprio marketing explica isso, né? Que seria o ceticismo do mercado. Quando ela se vê nas situações em que eu estava tentando várias coisas e não conseguia, e aparecia com uma coisa nova pra tentar. Ela se vê preocupada. Ela se vê preocupada. E assim, com o tempo, ela foi perdendo a fé. Você entende? Ela foi perdendo a fé. Sempre foi apoio. Sempre, sempre... Não existia Daniel se não fosse Leiliane. Isso é fato. Ela sempre fez esse alicerce. Não, sempre foi. Sempre foi. E ainda é. Sim. Não tem como separar. Não tem como separar. Mas assim, naturalmente, assim como a própria família, seus pais fazem isso com você mesmo, quando ela foi se deparando com situações negativas na nossa vida, e que eu não conseguia me sobressair, né? Ela foi perdendo a fé. Então, eu chegava o tempo de eu estar empolgado com coisa, eu dizer, nossa, isso aqui vai ser revolucionário, isso aqui vai... Eu aprendi a fazer uma coisa nova, isso aqui vai mudar a nossa vida, e ela é só mais uma coisa, né? É só mais uma coisa. Mas assim, a partir do momento que a gente usa isso como um conflito, a gente vai acabar um relacionamento, a gente vai... Pede usar esse incentivo pra mostrar, nossa, eu sei que você acredita em mim, só que eu não mereço você estar acreditando nesse momento. Sim. Então, eu vou provar você errado, não porque... Vou provar que você está errada, não porque é um ego, uma briga de raiva, mas é porque eu quero. Por a gente, por nossa família, de fato. Entende? Então, se for... Assim, como eu disse, não tem como separar eu e ela, de quem eu sou hoje, se não fosse ela. Não tem. Assim como não tem como é Henrique, né? Porque se não fosse Henrique, possivelmente eu era lutador profissional hoje em dia. Não estaríamos tendo essa conversa. Mas, naturalmente, se você faz e erra, a pessoa vai desenvolver o ceticismo, vai perdendo a fé com o tempo, mas acaba você apresentar um mecanismo único. Aí você aplica a copy. É que eu entendo ela no sentido de que, às vezes, não é nem só a falta de fé. É que, às vezes, a gente tem responsabilidades. Filho, casa, aluguel. E diversas outras... As contas vão vindo, né? E aí, às vezes, vai dominando a preocupação. E aí, você fica naquele pensamento sempre, tipo, se eu for para algo estável, tentar algo estável. Não é que seu sonho não vai dar certo. É que a gente precisa dessa garantia, né? Porque uma das coisas que o dinheiro traz para a gente é justamente esse conforto, né? De você poder ver a geladeira cheia, de você ver as contas pagas. Então, eu entendo ela nesse sentido. Mas também vocês usaram isso de uma boa forma, né? Entendo ou não? Como é que isso? Eram dois jovens, né? Que dificuldades existem, né? Sempre. Eram dois jovens, né? A gente estava aprendendo a viver ainda. Especialmente, eu estava aprendendo a viver. E ela se formou em administração. Foi. E ela também, ela entrou depois da gravidez? Ou ela já entrou, ela entrou mesmo estando grávida e parou? Não, ela entrou na gravidez. Terminou o ensino médio e entrou? Não, ela terminou o ensino médio, aí ficou grávida, teve Henrique, aí quando nós, foi em 2015, mais ou menos, ela entrou na faculdade da administração. Aí, ela terminou a faculdade da administração estando grávida de Maria Clara, a nossa filha do meio. Só pra vocês entenderem, tá? Henrique, o primeiro. Maria Clara, a filha do meio. Exato. E Lara, a caçula. Tem um ano. Eu vou falar disso, porque eu vi nos stories que vocês falam abertamente. Hoje, ela não trabalha fora. Não. E ela chegou a trabalhar com você em algum momento? Chegou, chegou sim. Trabalhando nas empresas e tal. Só que hoje, ela não trabalha, porque querendo ou não, existe uma demanda. São três filhos, casas, responsabilidade. E aí, eu vi que ela fez um texto sobre isso. E você respondeu falando que vocês são um time. E aí, eu queria que você contasse pra gente como que é um pouquinho esse conceito de família, né? Já que é rebeldia de vocês. Pronto, perfeito. Assim, falar esse assunto é um pouco até delicado hoje em dia, né? Que é, tipo, ah, Liliane, minha esposa, fica em casa cuidando dos filhos como se fosse uma obrigação. Não. A partir do momento em que eu, digo, eu assumo a responsabilidade, você tem a decisão de fazer o que você quiser da vida. Por exemplo, né? Eu consigo tranquilamente pagar babá, faxineira, enfim, do que for. Mas, eu prefiro que você eduque meus filhos. Porque, assim, eduque os nossos filhos, né? Sim, que você esteja mais presente. Exato. E, assim, essa não é uma decisão minha. É uma decisão nossa, principalmente dela. Porque essa missão é muito mais, na real, é muito mais digna do que a minha, entendeu? Porque, beleza, eu tô criando um alicerce, eu tô dando conforto, eu tô garantindo o futuro da família. Mas ela que vai garantir o futuro, de fato, dessas crianças, entendeu? Ela que vai garantir o futuro das crianças. Então, a gente é um time, né? Aquele negócio de... Assim, a gente conversa com as pessoas hoje em dia, parece que dá um nó. As pessoas não aceitam que ela quer viver isso. Entendeu? As pessoas não aceitam. Como se você estivesse obrigando ela a ficar em casa, né? Assim, as pessoas não aceitam que ela... Eu quero, de certa forma, abdicar na minha vida pra viver a vida com os meus filhos. Pra que eles tenham essa proximidade. Eu não acredito na educação dos mundos. Assim, eu falo com ela, né? Eu não acredito com a educação geral que muda. Então, o nosso filho, por exemplo, não pega um celular, não... É, era isso que eu ia perguntar. Você que tem acesso à tela, não? Não. Não assiste... Não pega um celular, não assiste TV. Assiste um filme, tipo, num domingo. A família toda e tal. Tanto é que o próprio Henrique, né? Tipo, o passatempo dele é ler e escrever livros. Ah, entendi. Se você for ver, tipo, ele lê 40 livros no ano. Caramba. 50 livros no ano. Ele escreve muito bem, entendeu? Ele escreve muito bem. Então, pessoal, como é que eu... Eu olhando a minha função e olhando da minha esposa, e eu vou achar a minha função mais digna. Não, a dela é muito mais digna, entendeu? Quando eu digo que eu sou um imitador miserável, né? Tentando ser um imitador de Cristo, perante essa minha função de pai, provedor de família. Mas ela consegue ser muito mais edificante do que eu. Porque, de fato, ela consegue levar meus filhos, os nossos filhos, para a salvação. Que é uma coisa que eu tento, mas eu não consigo. Você entende? É, eu entendo porque eu também tenho base cristã. Então, eu tenho muito essa visão de mulher como alicerce. E aí, tipo assim, apesar da Bíblia colocar o homem como cabeça, a gente fala que a mulher é o pescoço. Então, para você virar a cabeça, você precisa do pescoço. Total. E é aquilo, né? Eu gosto bastante da analogia do... Esposas sejam submissas ao seu marido, mas você não pode parar aí. Você tem que continuar lendo o versículo. Porque aí o versículo continua falando, é marido, os amantes e a esposa. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele deu a vida por ela. Ela não está morta, exatamente. Então, é tipo assim, não é uma régua desmedida. É se você tira o versículo de contexto, ele fica desmedido. E outro ponto, né? Que é para quem crê. Não é para todo mundo. É para quem crê. Então, eu acho que é uma escolha da família de vocês. Total. E funciona para vocês. E não cabe ninguém opinar. Ninguém vai vir aqui nos comentários... Mais opinião. Fazer o cancelamento. Porque não é você que está vendo aquilo. E outro ponto, né? Ela está criando os filhos dela hoje. Então, ela trabalhou. Ela escolheu a Bidcar. Para cuidar da família dela. E os filhos dela vão crescer, gente. Ela pode voltar para o mercado de trabalho. É se eu não continuar produzindo, né? É, era isso que eu ia perguntar. Você falou que ter mais de dois já é rebeldia. E vocês têm três? Quer ter mais? Vamos. Tá, tá fábrica. Se ela quiser, bora. É, se ela quiser. Vai fazendo. Vamos tentando. Vamos aí. Agora tem uns TikToks, né? De pessoas com dez filhos, sete filhos. A gente me manda direto. Ela quer... Sério? Ela me manda direto. Tem uma mulher que acho que ela ficou grávida sete anos consecutivos. Aí ela deu pausa de dois. Aí depois ela ficou de novo. Eu acompanhei esse tipo de conteúdo. Mas é... Eu acho que é legal trazer isso. Porque são visões, né? Total. Tem mulher que vai falar assim, olha, eu prefiro conciliar com a minha carreira. Tem mulher que vai falar assim, eu prefiro não ter filho. E são escolhas e tá tudo bem. É, o combinado não sai de cara. Eu gosto muito da visão de Chesterton, né? É um autor inglês, tipo, do século passado. Ele tem uma base muito forte no imaginário do século passado, principalmente nesse viés. E ele fala muito sobre essa posição da mulher, entende? Porque ele pegou essa transição do movimento das mulheres querendo ir pro mercado de trabalho. E tudo bem, tipo, era a revolução que tava no momento. E pra ele era um absurdo isso. As mulheres queriam ir pro mercado de trabalho. Isso era um absurdo. Mas por quê? Vamos entender o contexto da época. Ele é absurdo não porque elas não podem exercer a função do trabalho. Mas porque para o Chesterton, e é a minha visão também, o dever que a mulher tem, o trabalho que a mulher tem dentro de casa, é muito mais edificante do que o ir pra rua fazer o trabalho. Você tá entendendo, né? Então, a mulher tá dentro do lar, edificando o lar. Ajudando a família a ser uma família perante os princípios que vão, de fato, gerar, que a gente tá acredito, né? Que vão gerar bons frutos lá na frente, que vão, de fato, levar os nossos filhos pro céu, que é o objetivo, afinal das contas. Essa função é muito mais digna do que estar dentro do mercado de trabalho. Você tá entendendo no mercado de trabalho. Mas, assim, como eu tô dizendo, essa visão do Chesterton na época, né? Sim. Aí você vê, eu estou aqui, duas das pessoas que estão me acompanhando são duas mulheres que estão no mercado de trabalho. uma delas é mãe também. Então, não é o que eu falo. Isso que eu digo, ah, nenhuma mulher trabalha. Então, eu tô aqui, eu acho que lá no escritório a maioria é mulher. Você tá entendendo? Eu vou te confessar uma coisa, tá? Eu morro de curiosidade pra conhecer seu escritório. Cara, deve ser muito legal. Eu ia só passar assim por casa. É, deve ser legal mesmo. Outro dia eu vi, eu tava tendo uma reunião, acho que era na sua casa. Aham. Aí a Lara chorou, você pegou ela. Não, Lara era no escritório. Era no escritório. Ah, ela tava no escritório. Era. Ah, então tá ótimo. Eu fiz, me dá lei, me dá lei, me dá lei. É, eu vi. O que eu tava falando mesmo? Eu tava fazendo uma reunião no tempo de eventos, eu acho. E aí, eu... As pessoas precisam entender, e até é bom deixar claro isso nesse episódio, onde a gente traz esse assunto, que só cabe a vocês dois. E quem tá de fora, respeitar. Acabou. Se tá bom pros dois, e se os dois estão nessa... Não cabe ninguém. Mas eu acho legal trazer isso, porque é a vivência de vocês, e é o que vocês apresentam nas redes sociais. Então, quando a gente tem um espaço pra trazer isso, é bem legal. E aí, eu até vi que ela posta bastante conteúdo nos destaques de educação de criança, esse tipo de coisa. Eu consumo bastante conteúdo de maternidade. E eu sei de psicologia positiva, e acesso a telas. Então, assim, eu particularmente gosto bastante. Mas eu também sei como é difícil pra uma mãe que tá atuante no mercado de trabalho, não dar tela pros filhos. Entendeu? Ou, às vezes, tá cansado no final do dia, ou tá difícil não dar tela pros filhos. Eu vejo as duas realidades. Do pessoal que cobra não dar, e do pessoal que se sente culpado por dar, mas é tipo assim, é a solução. Então, tem que funcionar pra pessoa. Tem que funcionar cada um na sua realidade. Ah, então aí tá uma corda bamba, né? Porque se a gente for analisar nossos avós, enfim, como nossos pais foram criados, eles não foram criados com telas também. Às vezes é... Infelizmente, isso é usado também em... Não é julgando quem faz isso, tá? Mas, sim. Infelizmente, muitas das coisas é usado como muleta. Não só essa situação, mas qualquer outra situação, né? Então, por exemplo... Nossa, eu estou cansado. Estou cansada. Eu vou dar, sei lá, meu filho, porque, enfim, eu trabalhei o dia todo. Mas, às vezes, é uma fuga pra não estar dando atenção a ele. Entendeu? Porque, assim, se você vive a vida de fato como adulto, você tem que saber que a vida não é fácil. Tipo, por exemplo, Lara. Ela teve muitos problemas de saúde. Até hoje, ela com um ano e três meses, ela não dorme direito. Eu costumo brincar, né? Faz um pouco... Quase três anos que eu não durmo direito. Que eu não durmo à noite, né? Então, é... É aquela noite picada. É uma hora, duas horas de dormir. Você também acorda à noite. Acorda, ó. Então, é quatro horas, cinco horas dormindo. E eu trabalho o dia inteiro, conduzindo a equipe. E, assim, se eu for voltar pra casa e pegar a TV e ligar, ou jogar o salário na mão do meu filho, ou dos meus filhos, né? Pra me isentar dessa responsabilidade só porque eu estou cansado, é, de certa forma, uma covardia com eles e comigo, no fim das contas, também. Entendeu? Mas quando eu paro ali, 20 minutos, e mostro pra eles que eu estou presente, de fato, estando presente com eles, isso dá uma diferença enorme nessa relação de pai-filho e dá uma diferença enorme do que vai acontecer lá na frente. Acontecer lá na frente com eles. Sim. Mas, principalmente, também com você. Porque aí você vai parar de dar desculpas que não deveriam estar dando na sua vida, né? Parar de usar de moletas. Porque, no fim das contas, todo mundo está cansado, todo mundo tem uma desculpa, todo mundo... Todo mundo, se você for parar pra analisar, todo mundo vai arrumar desculpa pra não treinar. Ah, sim. Pra não treinar, pra não ir pra academia, pra não cuidar da saúde, sempre vai ter uma desculpa. Não tem o tempo. É, eu acho que isso vai gerar um pouco de polêmica, porque as pessoas, elas não gostam de ouvir que elas estão dando desculpas. É, elas não gostam. Prazer polêmica. Elas não gostam de ouvir que elas estão dando desculpas. Não é algo confortável, né? E se gera desconforto, aí você pega na ferida das pessoas e cada um reage de uma forma. Mas eu entendi o que você quis dizer. E vamos lá. Primeiro, pergunta de curiosa que acabou ficando pra trás. Qual era o sabor da torta? Gastoso. Assim, a minha preferida era a de limão. Ai, eu imaginei que fosse. Se eu fizer a de limão... É porque... Toda hora, quando eu recebo visitas lá em casa, minha esposa faz... Faz a torta de limão. Eu fico... Porque o cheiro da massa, eu não consigo sentir mais, né? Entendi. Eu passei muito tempo sentindo. Eu criei uma certa aversão. Mas a de limão era muito bom. Eu tinha uma de leitinho com Nutella, nossa senhora. Era bom, viu? Era bom. Quem comprava na época... Ah, então tá bom. Deu certo desde a primeira receita do YouTube? Ou algumas deram erradas? Ah, sim. Algumas deram erradas, mas não a primeira. Ah, entendi. Não a primeira. Só quando eu fui tentar... É... Inventar. Entendi. Receitas, viu? É, eu achei... É que eu acho o sabor com fruta muito sabor de adulto, sabe? Sim. É limão, maracujá... Até como, mas eu acho que é muito sabor de adulto. Eu gosto de... Chocolate, leitirinho. Eu gosto desse tipo de doce. Me agrada mais. Que limão ali. Ela gosta de limão também? Não, é verdade. Quer dizer, de limão? Ah, todos. Tá tendo, isso aí é uma compreensão da minha equipe aqui. A alimentação dela é só nugget, chocolate, macarrão e ketchup, entendeu? Mentira. Ela não come comida de janeiro. Você sofre de paladar infantil? Ah, entendi. Viu? Eu posso ver esse conteúdo do TikTok. Aquelas têm nutri especializado em paladar infantil hoje em dia. Mas eu entendo... Mas eu entendo... Conceito da solução agora. Viu, Tatiana? É... Vamos lá. Em 2013, enquanto você vendia tortinha, tinha um prédio. Não vou saber aonde, tá? Mas tinha um prédio em algum lugar. Rapaz, ela precisou mesmo. E você falou que o seu sonho... E aí você viu que estavam colocando vidro e tal. E você falou que o seu sonho era ter uma sala ali. Ah. E hoje você tem um andar inteiro. Exatamente. Um andar que eu quero conhecer, cara. Exatamente. E conta um pouquinho dessa história pra gente. Como foi isso? Vê só, quando eu comecei a me envolver vender um torto, eu comecei a me identificar nesse mundo de empreendedorismo, né? Então, na época, eu já consumia muito Geração do Valor, do próprio Fábio Augusto, que era um... Inclusive, se você for ver os GVCast que gravaram na época, 2003 ali, eu acho que tem uns três episódios que tem pergunta minha. Sério? É, que tem pergunta minha. Então, vê só. Eu comecei a viver, a ler livros sobre empreendedorismo e tal. Aí tava subindo esse prédio. Era uma esquina da minha cidade lá. E o prédio era fantástico, né? Todo de vidro. E eu via subindo ele, eu falei, nossa. Eu sempre tive... Porque eu olhava, né? Aquelas... Tipo, você ia assistir O Lobo de Wall Street. Enfim, era aquelas construções com vidro. Você olhava a visão panorâmica. Nossa, eu quero ter uma empresa, um startup, né? Que era a linguagem. Um startup ali, velho, nesse prédio. Será que algum dia eu consigo? E assim, eu tive esse pensamento. Eu reforcei esse pensamento. De certa forma. Algumas vezes, durante esse ano, durante essa construção, né? Que eu passava ali. 2003, 2014, né? É, 2003, 2014. Que eu passava ali praticamente todo dia. Mas depois disso, isso me fugiu a memória. Fugiu a memória, assim. Eu não fiquei preocupado em ter. Eu fiquei preocupado em trabalhar. Ah, ocupado demais trabalhando ao invés de ficar olhando pra aquele prédio. Exatamente. Porque se eu olhar pro prédio, não ia fazer o prédio ser seu. Exatamente. Aí, então... Vê só, em 2018, já lá pra frente, né? Eu... A minha empresa funcionava em uma casa, que é a casa que eu morava. Aí, eu saí de lá pra morar em outra casa. E eu trouxe a empresa pra dentro dessa casa. Em 2017 e 2018. E essa casa ficava próximo a esse apartamento. Nesse apartamento, não. Esse prédio, né? É uma rua. E assim, de vez em quando, eu falei, nossa... É... Será que tem ainda vaga pra alugar? Até porque, de 2017 pra 2018, você foi... Então, você foi pra essa... Você mudou de uma casa pra outra. As empresas funcionavam ali na sua casa. Exato. E... Começou no quartinho. E aí, depois de 2017 pra 2018, mais ou menos nessa época, você tava morando perto desse prédio. Não. A empresa funcionava lá, nessa casa que eu morava. Sim. E era a uma rua desse prédio. Exato. Era uma rua de lá. Aí, eu ficava olhando. Será que vai ter vaga lá? E eu nunca tive a atitude de ir lá, perguntar. Então, eu pensava que tava cheio o que tava... Fora do calibre. Enfim, eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar. Mudei de ponto em alguns... Algumas... Algumas horas. Até quando... A gente tem uma salinha comercial, né? A gente já tinha umas 12 pessoas lá dentro. Eu fiz... Né? Parto... Que é um dos sócios da empresa, né? Quer dizer, o sócio da empresa, da DigitalBless. Eu olhei pra ele, mano... Aqui não cabe mais ninguém, velho. A gente tá precisando equipar aqui... Ou aumentar a equipe presencial, né? A gente tem equipe remota, mas a gente precisando aumentar a equipe presencial. Vamos olhar lá no... No Rio Bizon, né? Que era o prédio que tava sendo construído. Em 2013. Isso já é 2022, né? 2022. Aí eu olhei lá... Tá no passado. Isso. Passou pandemia. Aí eu... Quando eu fui lá... Aí... Vê só. Eu tô repaginado, né? Na época eu andava tudo mal... Andava com um short moletom e tal. Eu vi as fotos aí, você era bem diferente. Hoje em dia tem uma estrutura. Daí eu fiquei imaginando assim... Ah, ele vai vender camisa sólida, jeans... Eu já consegui imaginar mais ou menos. Aí, pessoal... Aí eu fui todo malamanhado. A mulher não queria me receber de jeito nenhum, entendeu? Não queria me receber de jeito nenhum. Enfim, conversa vai, conversa vem. Eu acabei ficando com um lado do prédio. Com um lado do prédio. E o outro lado do prédio eu peguei depois. A gente tá reformando, terminando a reforma ali. E possivelmente, daqui a pouco, o prédio inteiro vai renoscer, né? Entendi. Aí foi essa a história. Realizou. Exatamente. É, às vezes... Mas o importante é você perceber, né? É. Foi idealizado lá, mas foi trabalhado. Já aconteceu isso comigo? Aconteceu de eu mandar uma mensagem no final de 2017 pra pessoa. E aí eu falava o que eu queria, né? Eu falava assim, olha... O que eu peço pra Deus é que aconteça isso e aconteça nessa ordem. E aí foi em 2021 que eu, por acaso, tava procurando alguma coisa no WhatsApp. Eu dei localizar na mensagem e eu falei assim, caramba! Eu já tô nessa fase aqui! E aí tem o próximo nível, que é o nível mais alto, né? Do que eu tinha escrito. Aí eu olho pro próximo nível e falo assim, então... Como isso aqui vai acontecer? Eu não sei, eu sei que vai, mas... Você não sabe quando, você não sabe hoje. A gente só sai trabalhando e uma hora acontece. Eu tenho uma grande experiência com isso também. Eu me lembro que... Eu tava quebrado na época. Série em 2017, né? Era uma... Enfim, uma dessas fases cabulosas aí. E eu tava... Foi a última vez que você quebrou antes de dar certo. É! Eu tive um baque grande... Não é dentro daquelas quatro, né? Eu tive um baque grande na pandemia, mas não quebrou porque o caixa tava estruturado. Glória a Deus! É, porque eu perdi uma poste, né? Eu posso entrar depois disso aí. Tá, eu vou colocar a pergunta. O que rolou na pandemia, pra eu deixar. É, eu perdi uma poste na época, mas o caixa tava estruturado. Mas enfim, em 2017 eu tava lendo um livro chamado Criação de Riqueza, do Paulo Vieira. Ah, eu adoro ele! Pronto. Eu tava... Hoje é fator de enriquecimento, ele mudou sua capa, mas é o mesmo livro. Aí lá você faz o planejamento financeiro, inclusive você coloca o quanto você quer ganhar e tal. É, os livros deles são bem legais, né? Que você consegue escrever. Exato. Aí pronto, você coloca o quanto quer ganhar e tal. Aí, assim... E eu escrevi, leio o livro, é excelente e tal. Aí quando foi um ano depois, menos de um ano depois, na verdade, né? O que eu tinha lá projetado pra ganhar em cinco anos, eu tinha feito em seis meses. Em seis meses. E é aquele negócio, né? Tipo, quando você para pra conceber, já é o primeiro passo. Na minha visão, não é porque você está... Minha visão, tá? Minha visão, não é porque você tá emanando energia do universo. Não, mas é porque você já botou essa capacidade na tua cabeça e você vai trabalhar em cima disso, viu? Ah, é por isso que você fala que você estava trabalhando no preço da lei da atração. Ah, entendi. Exatamente. Por isso que tem uma pergunta sobre mentalidade aqui. Agora eu achei a raiz do negócio, entendi. Tá, tá. Só pra dar conta desse pessoal, tá, gente? Que eu amo ele do Paulo Vieira, que eu acompanhei ele durante muito tempo, mas porque uma pessoa que convivia comigo, gostava muito dele. Aí eu ganhei o Livro Poder da Ação, ganhei outro, fui num evento dele e eu acompanho, tipo, os lançamentos, as turmas, conheço bastante gente que foi. É um produto bem legal, tem toda uma conexão, conhecimento e também aquilo, né? Vai de cada um gostar ou não. Não, o modelo negócio da Febra 6 em si é excelente. Inclusive, a gente usa pra vender os high tickets. Sim, tem vários copywriters. Tem algum copywriter que já veio aqui que participou de projeto dele, se eu não me engano. Não vou lembrar agora de cabeça qual é. E aí eu tenho uma pergunta polêmica. Como se a gente não tivesse polêmico o suficiente, né? Invertiu o podcast, o pessoal vai ver essa parte no começo, já vão ficar pra terminar de cancelar a gente. Vambora. Se você pensa em se mudar pra São Paulo... Eita! Por quê? Porque no passado, quando eu tava falando com você, e aí você tinha acabado de fazer o lançamento, aí você voltou... Uhum. Dá o nome do lugar onde você mora pras pessoas, pra não errar? Patos. Patos. Que fica em... Na Paraíba. Tá. Você tava em São Paulo, aí não é só São Paulo, né? Que você desce em São Paulo, aí você vai encontrar o Douglas, que tá no interior de São Paulo. Exatamente. E aí... O aeroporto de Guarulhos já não é perto. Aí você pega no aeroporto de Guarulhos pro interior e demora mais um bocadinho, né? Às vezes eu pego pra Campinas ali, ficou mais fácil. Ah, entendi. E aí... Você voltou pra Patos. Aí você tava contratando um monte de gente. Aham. E aí você falou assim pra mim, e aí a gente não tem condições de eu voltar pro Copfest, porque eu preciso treinar esse pessoal e ficar com a minha família. Exatamente. E aí, vamos supor, a maioria das vezes vai ter lançamento, por conta da sociedade, essas coisas. É como se você montasse duas balas de 32 quilos, voo internacional, coloca todas as camisas brancas, todas as pretas. É basicamente isso que acontece, né? E fala, pessoal, tô indo. É. E aí, porque é bastante tempo fora de casa. É, assim, é sempre esse conflito, né? Esse conflito. Mas assim, eu não me vejo morando aqui, sabe? Eu não me vejo morando aqui... Eu gosto da cidade e tal, mas eu gosto pra passar um tempo. Você entende? Eu gosto pra passar um tempo. Lá é um sossego. Porque assim... Ah, eu acredito. Tipo, você não tem preocupação com nada, você... Tipo, lá do escritório mesmo, dá a minha casa pro escritório. É, sete minutos eu tô no escritório. Você não tá na mesma casa, não? Não. Mudou, né? Sim, sim. Entendi. Eu moro no condomínio, mas é só sair do condomínio três horas depois do escritório. Ah, mas a outra casa ainda era mesmo perto do prédio, né? É. Ah, tá. Exato. Então, assim, aqui qualquer coisinha pertinho é uma hora. É cinquenta minutos, cinquenta minutos, né? Eu te falei isso, né? Eu te mandei o áudio falando isso, que eu falei assim, hum... A gente tá no... O podcast tá no ABC. Ele tá em São Paulo. no mínimo, sem trânsito e sem chuva de quarenta, cinquenta minutos. Exato. Aí eu mandei um áudio pra ele falando assim, eu acho melhor você sair com uma hora e meia ou uma hora e quinze de antecedência. Assim, eu não tenho saco pra isso. Assim, o pessoal que trabalha comigo sabe que é difícil me tirar do sério. Muito difícil mesmo. Mas a única coisa que me tiram do sério é mostrar que eu tô perdendo tempo. Entendeu? Então, fazer coisa que me faz perder tempo é a única coisa que... Mentira. Porque o cálculo que eu faço é... Tem muita gente que diz que tempo é dinheiro. Pra mim é tempo é vida, entendeu? Pra mim é uma coisa que me faz perder duas horas, três horas. São duas horas, três horas, a menos que eu posso passar com meu filho, com minha esposa, com minhas filhas. Enfim, fazendo coisas de vida mesmo, né? Aí é que, se eu for morar aqui, eu vou passar alguns anos no trânsito. Não é o que eu quero na vida, né? Da minha casa pra cá, deve dar no máximo, no máximo, no máximo 10km. Se eu chegar aqui em 30 minutos, eu falo assim, hoje já aconteceu isso? Eu falei, The Flash. Eu vim tão rápido. The Flash. Eu muito louco, né? A gente tem uma estagiária, a Maria Eduarda, que ela mora no Recife. E aí, quando ela veio pra São Paulo, a gente foi pra praia. Só que a gente foi pro litoral norte. E a gente passou três horas no carro. Eu não conheço a praia daqui. É, ela não contou muito não. Ela acha que a gente... Tô acostumado de modéstia, né, velho? Aí ela... A gente, primeiro, que a gente levou três horas pra chegar da praia. Aí ela falou assim, cês tão maluco? Três horas? Eu tô em outro estado. E aí, a gente, a gente falou, três horas, você tá numa praia boa. Tipo, entendeu? Dá pra você chegar numa praia. Mas é uma cidade perta. Por 40 minutos. Mas pra ela, 40 minutos pra praia também é longe, entendeu? É, não. É porque Recife é litorâneo. A minha cidade é... É pato, você é no sertão da Paraíba. Então, pra eu ir pra praia... E é até por isso que eu digo, ó, é um dia que eu perco pra ir pra São Paulo, é um dia que eu perco pra voltar. Porque como é no sertão da Paraíba, eu tenho que pegar quatro horas e meia de carro... Caramba! Para João Pessoa pra capital, entendeu? Pra poder pegar o avião e vir pra cá. Da mesma forma que quando volta. Então, eu volto e mais quatro horas e meia de carro pra o sertão da Paraíba, entendeu? É, por isso que quando você vem, você fica também, né? Porque é cansadíssimo. Eu já aumento, eu fico dez dias, quinze dias de ajustamento pra aproveitar. Porque eu faço as decisões estratégicas, entendeu? Então, a agenda é toda pensada. Exato, exatamente. Quando você vendia torta na rua, você aplicava copy sem saber ou você não era um bom vendedor? Na verdade, eu aplicava copy sem saber quando eu queria seduzir as garotinhas quando eu era um menor vendedor. Ah, entendi. Começou bem cedo. Então, não foi... A torta veio ainda depois disso. É... Ó, vê só. Se eu separar pra analisar, eu tive a melhor conversão da minha vida que é o meu casamento, né? Então, foi a melhor venda que eu fiz. Entendeu? Então, eu usava copy. Porque na época... Ela sempre quis você... Tá. Eu entendi. A resposta dela foi muito pontânea. Faz um recorte disso aqui. Ela sempre quis você... Ah, não. Não, não. Até hoje eu tenho dúvida. Para com isso. Até hoje eu tenho dúvida. A gente, no começo, maior papo de casamento pro resto da vida. Agora, eu tenho dúvida. Lançou essa. Mas, assim, na época... Eu não gostava de... De estudar, no geral. Mas, vê só. Como eu disse, eu jogava tíbia. Desde criança. Meu irmão jogava tíbia. E eu, tipo, desde os 4 anos, 5 anos de idade, eu jogava. Então, basicamente, eu fui alfabetizado no português e no inglês ao mesmo tempo. Você entende? Então, eu aprendi a escrever e a ler em português. Eu aprendi a escrever e a ler em inglês. Porque eu tiveram... Então, você é fluente nos dois idiomas. É. Eu tô dizendo assim, com 5, 6 anos de idade, eu já sabia ler e escrever em português e em inglês. Entendeu? Porque a comunicação no jogo online era em inglês. Aí o que acontece? Quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu comecei a ter contato com literatura de fora. Entendeu? Alguns livros que não eram nem traduzidos aqui na época. E, assim, você disse, ah, você era bom em relacionamento com os professores. Não, porque eu procurei me desenvolver disso aí. Então, com 13 anos, com 12 anos de idade, eu estudava PNL, eu estudava linguagem corporal. Entendeu? Tipo, era um assunto que encaixava. Eu acho que você estuda só o que você gosta. Entendeu? Não tem DH na minha vida. Ah, tem DH? É, enfim. Medicado não, diagnosticado. Sim, sim. Aí o que acontece? Estudando essas coisas, eu comecei a melhorar em relacionamento, né? E eu comecei a ter contato com um pessoal que ensinava arte de sedução. Que era basicamente copy. Entendi isso aí. Mas era basicamente copy para outra tipo de conversão, entendeu? Porque o processo de venda se assemelha muito a um processo de relacionamento, né? É, mesmo. Chamar atenção, interesse, desejo e ação. Mas enfim, eu estou dizendo que, no fim das contas, se semelhava muito com a copy porque você aprendia a gatilho mental. Você, entendeu? Não era gatilho mental. Mas enfim, você aprendia a gatilho mental. Você aprendia a abordagem direta, a abordagem direta. Entendeu? Então, tudo isso aí, obviamente. No futuro, eu fui fazer as pontinhas. Eu já sei isso. Já estudei. De alguma forma, eu já apliquei isso em algum lugar. Mas ela não te queria... Você fez difícil e você continuou interessado, tentando? Ou ela, tipo, falava que não queria, mas demonstrava que queria? Na verdade, era melhor dos amigos, né? Ah, entendi. Aí ficou nesse lance do que eu estava usando. É, entendi. Na friendzone, é, entendi. É, na friendzone, exatamente. Uma curiosidade, você é extrovertido ou introvertido? Introvertido. Ah, eu acertei no meu palpite. Você é introvertido com momentos de extroversão. Não, assim, eu sou um introvertido que teve que aprender a ser extrovertido. Peraí que eu olhei pro seu time, porque você olhou também. Ele é introvertido com momentos de extroversão ou não? Ah, ele é, né? Eu sabia. Momento de extroversão, porque você veio pro evento, você faz evento, aí, tipo, a gente nunca se viu na vida, tá aqui batendo mais esse papo. Então, esse negócio de estudar relacionamento deu certo, né? Deu match, deu match, deu a saída aí. Com quantos anos você descobriu o TDAH? Foi recente. Ah, foi recente. Foi recente, foi em 2021. Foi antes de bombar no TikTok. Você não sabe disso? Não. É, o TDAH agora tá famoso no... Não sou do TikTok, não. Ah, tá. É que tá, agora tá chegando no Instagram. Mas o TDAH, ele ficou famoso, né? Ah, foi? Ficou famoso, bum. E aí, as pessoas estão... Todo mundo tem agora. Exatamente. Eita, que legal, né? E aí, agora, tudo é sintoma de TDAH, entendeu? Ah. Então, é tipo assim, putz, tá vendo? A latinha tá se mexendo. Aí, é tipo assim, entendeu? É isso. Ah, que beleza. Mas até então, você escreveu muito e faturou muito antes de descobrir. Então, você se conviveu com ele. Sim, sim. Nada a ver. Nada a ver. Na verdade, era até curioso como eu trabalhava. Eu botava... Começaram a rir ali, mas eu botava duas telas, sabe? Eu botava duas telas e ficava com dois livros, porque eu ficava fazendo uma coisa aqui, aí quando eu dispersava atenção, eu ia pra essa outra coisa, aí eu ia ler, eu ia ler, eu ia jogando, mudando os focos, assim. Ah, porque tem isso, né? Tem hiperfoco. Então, vocês focam, tipo, naquilo ali, aí vocês ficam obcecados por aquilo ali, aí depois passa, não. Não, é desse jeito, quando você tem uma coisa de interesse. Mas quando é uma coisa que você não tem interesse, primeiro você adia muito, aí quando você começa, você quer, a todo custo, parar de fazer. Entendi. Aí o que é que eu fazia? Eu botava várias atividades que eu não queria fazer e fazia todas ao mesmo tempo. Entendeu? Eu usava a favor. Então, quando eu me cansava dessa aqui, eu ia fazer a outra, ia fazendo a outra, ia fazendo a outra. Tipo, é meio loucura. Tipo, hoje em dia, todo mundo escuta tudo em 2X, né? Eu não escuto. Não escuta? Eu não escuto nem áudio do WhatsApp em Vezes 2. Aí é, né? Você é uma pessoa normal. Eu que sou a pessoa. Não, mas recentemente vieram conversar comigo, eu descobri que eu sou exceção. Que todo mundo escuta tudo no Vezes 2 e tal. Mas é que acho que como eu já sou no Vezes 2, eu preciso assimilar o que a pessoa tá falando, sabe? Eu sou a pessoa que escuta o áudio do WhatsApp. Ontem o cara mandou um áudio de 3 minutos. Aí eu começo a ouvir o áudio, aí eu escuto a primeira coisa que ele falou, aí eu pontuo, digito, respondo. Aí eu continuo ouvindo o áudio que ele falou, eu pontuo, respondo. Respondo. Não, quer dizer que eu respondo rápido, tá? Rápido, deixei também. Eu demoro pra responder. Mas eu respondo pontuando item por item. Eu nunca deixo uma mensagem pra trás. Sempre vem em tudo. Mas assim, eu sou perturbado. Um dia desse eu tava acostumado ali no 2X geral. Aí de repente eu ouvi, depois de 2 minutos, 3 minutos, que eu tava escutando uma música de Eminem em 2X. Tava muito louco o negócio. Eu tava curtindo a parada. Mas tá de boa, tá de boa. Ficou mais divertido em 2X? Eu achei. Eu achei. Esse Eminem tá muito louco, né? Virado na cocaína. Mas o... Até o editor tá rachando o bico agora. Imagina. Mas é... O Eminem 2X. É engraçado. Outro dia chegaram pra mim e falaram assim, ah, Ariadne, você tem que aprovar esse curso? Eu nem tinha que aprovar o curso. Mas esse trabalho chegou na minha mão. Aí falaram assim, ah, então assiste o curso, assiste o curso em 1.5, 1.7. Eu comecei a ver aquilo ali. Eu falei assim, vocês tão maluco? Como que vocês... Eu consigo ouvir o que ele tá falando. Mas é tipo assim, gente, eu não tenho atenção. Eu literalmente parei e fiquei assistindo assim. Aprovando. Pontuando, fazendo minutagem. O ruim de fazer minutagem de vídeo é isso, né? Que eu tenho que assistir, eu tenho que voltar. Aí tem uma hora que a frase já não faz mais sentido na minha cabeça. Aí depois eu mando pra pessoa, a pessoa fala assim, não, tá aprovado. Pode ir. Eu falei, ah, então tá bom. Se ter trabalhado com venda antes de ser copywriter te ajudou quando você descobriu o copywriting? Total. Total, total. Assim, como eu tava falando, né? O mesmo processo que eu fazia no porta-a-porta é o processo que você faz quando vai escrever uma carta, quando você vai escrever um roteiro. No fim das contas, é você. Imagina, é como se eu estivesse batendo na porta de uma pessoa, eu, de alguma forma, chamar a atenção dela pra que ela abra essa porta pra mim e eu apresentar o meu produto, quebrar as objeções dela, mostrar porque o meu produto tem uma proposta única que é diferente dos concorrentes, no fim das contas, e dar uma oferta pra ela que ela se interessa ali na hora. Entendeu? Então, o que a gente faz com o copywriting? É basicamente essa mesma estrutura, só que a gente não bate de um em uma na porta, né? Ao invés de um em uma, a gente tá multiplicando a mensagem pra 10 mil pessoas ao mesmo tempo, 100 mil pessoas ao mesmo tempo. É, a taxa da conversão é menor, porque no final das contas, você não consegue contornar a objeção pessoal da pessoa, você dá pra mapear aquela pessoa e contornar as objeções daquela pessoa que você desenvolve. Então, de certa forma, é o mesmo processo que eu fazia na venda. Eu gosto muito de você, de aprender copywriting através dos fundamentos, né? Então, o mesmo processo que você fazia, que eu fazia nas vendas, é o mesmo processo que eu fui e traduzi no copywriting depois. Entendeu? É, fazer duas perguntas pessoais antes de eu entrar na copy de vez. A primeira delas é, você quebrou quatro vezes antes de dar certo. A primeira foi com as tortinhas. Pra quem não sabe o final da história, as tortinhas não dão certo. As outras três foram com o quê? Se você pode falar, claro. Não, foi com a tortinha, foi a primeira. Aí depois eu abri outro negócio de venda, apresentando outras coisas. Entendi. Só que venda era um produto no geral. Ah, entendi. Aí eu passei pela escola de empreendedor do... Assim, dos anos passados, né? Todo mundo passou pra essa escola, que é a famosa Rinode. Ah, entendi, justo. Agora tem um novo. Eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Agora tem um novo, né? Que é do Terra. Ah! Tá bombando também. Eu tô só esperando explodir. Eu tô só acompanhando. Eu vejo uma treta ali no Twitter. Aí agora tá chegando os reviews no Instagram. E eu tô só, tipo... Quero ver como isso vai acabar. Aí pronto, eu dei errado também... Assim, dei errado entre aços, né? Porque eu ganho muito bem vendendo. É, durante um tempo dá certo e aí depois... Não, eu ganho muito bem vendendo, você entende? Muito bem vendendo, mas enfim... Não no esquema de colocar a gente pra dentro. Exato, exato. Aí quando eu fui fazer meu primeiro negócio online, de fato, eu quebrei também. Entendi. O primeiro negócio era sobre o quê? Eu comecei tentando afiliado, mas não levo isso como uma quebra. Sim. Porque eu não perdi muita grana, entendeu? Mas quando eu fui entrar no mercado de dropshipping... Ah, entendi. Aí no mercado de dropshipping, de fato, eu quebrei de verdade. Porque você teve que investir, né? É, eu peguei o dinheiro que eu tinha reservado e basicamente foi embora. Na minha primeira experiência. Isso em 2000 e...? 2017. Ah, entendi. Então foram quatro vezes e eu... Então foram cinco vezes. Não, aí... Ah, porque o afiliados você não tá contando. Não, não tô contando, não. Ah, entendi. Então foi a tortinha, a revenda de produtos, a RinoD e o dropshipping. Exato. Porque o afiliados você não conta, mas você tentou também ser. É, foi também. Você tentou ser afiliado do quê? De tudo, que eu se machia. Ah, entendi, justo. Como qualquer pessoa que começa na internet, né? Qual foi o produto de dropshipping que você comprou ainda certo? Você pode falar? Que eu comprei? O que você investiu? Não, é o que você ia tentar revender como drop. Não, que na verdade é o seguinte. Em 2017, no mercado digital em geral, não tinha muita informação sobre as coisas, né? Então, 2017 era quando a Shopify, que é uma das plataformas, né? Ah, entendi. De como estava chegando no Brasil. Ah, eu sei, uma perdinha, né? É. Ah, tá. Tá, era tudo em inglês ainda, não tinha informação sobre o dropshipping. Então, era um mercado novo. Tipo, tinha as pessoas que falavam sobre dropshipping, mas as pessoas que falavam sobre dropshipping para fazer dropshipping no mercado livre, não é a mesma pegada. Então, eu pegava aquele conteúdo americano e tentava aplicar para o mercado brasileiro. Lembrando, porque eu sabia falar inglês. Eu tentava aplicar para o mercado brasileiro e não dava a mente. Não convertia. Não, não convertia. Aí, eu perdi um... Assim, eu tinha reservado uns 10 mil reais na época, que era o que eu tinha feito com vendas e, basicamente, foi pó, entendeu? Entendi. Porque eu tentava funcionar e não dava certo. Mas foi o mesmo mercado que me elevou depois, né? Sim. É num... Então, não foi necessariamente com o produto. Foi tentando, assim, vender. E a outra pergunta que eu vou fazer é que eu quero saber da sua família, pai, mãe e irmão, para eu ter um contexto na minha mente. É você... É claro que é você, né? É você ser irmão do meio? Não, minha irmã do meio. Minha irmã do meio. Exato. Ela faz o quê? Ela é mãe hoje em dia, né? Ah, entendi. Mas também passou em concurso. É, ela é engenheira florestal, engenheira de produção, aí trabalhava em fábrica normal e era concurseira. Entendi. E aí tem seu irmão também. E aí ele passou em concurso público também. Minha irmã foi desde que saiu da Universidade de Águia. Ah, é porque eu tô fazendo essa linha do tempo porque eu vi o post que você fez da rua. E aí, seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe sempre foram concursados, né? Entendi. Meu pai foi bancada a vida inteira. Minha mãe foi bancada também. Depois saiu do banco. Assim, a mesma questão ali com meu pai, depois voltou. Hoje, ela trabalha no banco também. Ah, ela ainda tá tocando no branco. Ah, viciada no trabalho. Ah, entendi. Justo, entendeu? Escolhas, né? Entendi. E todo mundo mora perto e se vê sempre. Ah, entendi. Que legal. Era só por curiosidade mesmo. Só não. Meu irmão, ele mora em outra cidade, mas enfim, é perto. Com certeza mais perto do que qualquer lugar perto do São Paulo. É uma cidade, eu moro, vamos supor, é como se eu morasse num fim da Paraíba, ele mora num meio, assim. Entendi. Mas só que é duas horas. Ele foi pra lá por causa do concurso? Sim, sim. Ah. Porque terminou a faculdade lá e já assumiu na própria faculdade. Ah. Top. Top. Família estudiante. É, e hoje eu tenho uma irmãzinha, né? Eu tenho esse detalhe. Sua mãe ficou grávida depois, não? Não, meu pai. O seu pai teve. O meu pai teve com a atual esposa. Ah, eles se divorciaram. Entendi. Então hoje vocês são quatro. Exato. É, ou ela vai pro marketing digital, ou ela vai ser concursada na brincadeira. É, assim, é engraçado porque certamente meu filho vai levar ela pro parque, vai perguntar Oxe, se a sua irmã não é a minha tia. Eu achei engraçado quando você falou, ai meu filho escreve, eu fiquei pensando assim, isso que é um plano, criando um mini copywriter. Aos 13 já tava, nossa, ele vai ser a Jade Picon. E eu trabalho desde os nove anos e me sustento. E eu trabalho hoje na empresa do meu pai. Brincadeira. Não, gente. As medidas que vieram com você e eu. Então teve graça. Teve graça. Vamos lá. Trabalhar, né? Chega. Como você se tornou copywriter? Assim, eu... Você vê, né? Eu sou low profile porque eu sempre fiz muito projeto para mim. Eu fiz alguns projetos externos, né? Basicamente no ano 2019 e 2020 eu fiz alguns projetos para fora. Eu queria me deixar no mercado. Eu escrevi para algumas empresas grandes. Mas assim, desde 2018, que foi quando mudou de fato, até aquele lance do livro que eu falei para você, eu sempre fiz os meus próprios projetos. Legal. Entendeu? Então eu sempre dava um jeito. Tanto é que a própria empresa hoje, eu defino que a gente... Eu sou empresário, né? Eu defino que a gente basicamente vê problemas que a pessoa já tem e a gente faz soluções para resolver esses problemas. Basicamente a empresa, né? Ok. Então a gente define esses produtos. Então a gente não tem problema em criar um produto do zero. Vamos assim dizer, em um software que seja, ou uma solução, buscar um parceiro para ser caro, aquela solução. Ou fazer uma solução sem cara mesmo. Tá. Tem uma possibilidade dessa forma, né? Então em 2018 e 2019, eu fui com o próprio negócio do meu próprio negócio. Entendi. Entendeu? E assim, 2018, 2019, você vê como aconteceu rápido. Nesse intervalo de 18 meses, na metade do 2018, um ano, 2019, eu tinha faturado mais de 10 milhões de reais. Nos meus próprios negócios, nas coisas que eu mesmo fazia. Tá. Entendeu? Então aconteceu muito rápido nessa transição. Aí foi quando eu fui me testar com outras formas no mercado. Mas eu sempre trouxe esse know-how. Não para ser caro de serviço, mas ser dono de um negócio de fato. Então eu sempre desenvolvi equipe, sempre treinei o processo. Os seus produtos, no caso, você pode falar se era curso, se era produto físico, alguma coisa assim, não? Não. Eu vendia produto físico. Ah, entendi. É, dropshipping, enfim, tudo. Dropshipping, encapsulado, infoproduto. Ah, entendi. Você via um produto, você focava em vender ele e foi assim. Não, assim, geralmente eu vejo a demanda. Tá. E eu crio a oferta para superar essa demanda e vejo qual é a melhor. Ah, você cria os seus produtos. Ah, entendi. Você vê o problema. Você vê o problema, por exemplo, sei lá. É, fechar a tampinha de garrafa de água. Exato. Aí você vai lá e cria do zero. Você criou, tipo, é, eu criei uma oferta, achei um produto para solucionar isso e vendi isso. Exatamente. Entendi. E aí isso pode ser... Seja físico, seja infoproduto ou software, não importa. E aí se precisar criar do zero, você cria do zero. E se você achar uma forma de vender, revender, tipo, porque alguém já tem um produto, você também revende. Não, hoje eu não. Hoje não, mas na época sim. Na época sim. É, era essa a pergunta. E quais livros você começou a ler e a estudar na época que você se tornou cópia, assim? Eu vou falar se tornou cópia porque você teve que escrever muito para colocar esses produtos e faturar esses 10 milhões. Sim, sim. Legal. Eu sempre passo a mesma base quando for indicar livros, né? Eu sempre passo o Scientific Advertising, a ciência da propaganda de Cloud Hopkins. Ok. Break to Advertising, que é a propaganda disruptiva. Esses livros são mais de 100 anos, certo? É o que de fato forma o fundamento da cópia ali. E um livro que eu sempre digo, que é fantástico para você entender sobre persuasão no fim das contas, é como fazer amigos e influenciar pessoas. O livro mais indicado pelos copywriters nos stories do Brasil. Eu posso garantir isso. Então, vê só. Eu sou mais um, então, que está indicando, né? Então, eu sempre faço essas três bases. E se você quiser se aprofundar mais, eu indico o rápido e devagar, que traz um viés mais profundo sobre o psicológico mesmo da pessoa. Entendi. É engraçado, você não indicou as armas da persuasão. É um clássico também. Ah, eu sei. Mas eu gostei das referências, quando a pessoa traz uma coisa além do louco. Não, assim, vê só. As armas da persuasão é um excelente livro. Inclusive, toda a literatura do Cialdini é excelente. É excelente. O problema é como... Porque, basicamente, o que ficou-se conhecido como copywriters aqui no Brasil era gatilhos mentais durante um tempo. Ah, entendi. Aí, eu tenho medo de ficar as coisas referentes a gatilho mental e as pessoas pensarem que apenas o empilhar gatilho é igual fazer uma boa copy. Ah, eu entendo. É, eu entendo. Eu entendi o que você quis dizer de achar que se resume aquilo ali. Exato. E tem muito mais além daquilo ali. Aquilo ali é tipo assim... Sabe aquela imagenzinha do iceberg? Aham. Que é tipo... Exato. Tá do lado de fora. Eu faço a analogia que os gatilhos mentais é como se fosse o tempero. Você vai preparar a picanha, a copy. Você não vai servir a picanha sem tempero. Mas se você servir só o sal, não vai funcionar. Entendeu? Porque eu dou como base esses livros. Porque esses não são livros de... Ah, vai pegar aqui e você vai aplicar esse gatilho, esse joguinho aqui. Ou esse template, ou essa forma de fazer aqui. Tá entendendo? Esses livros realmente vai... Tem um pensamento crítico de como pensar a copy. E aí você não vai ter problema em estar em frente a uma pessoa e você não teve tempo para escrever e você conseguir fazer um pitch para vender para ela. Entendeu? Então, assim... Tendo esse pensamento, você vai se formar pelos fundamentos através desses livros que eu falei. Você não vai passar sufoco como copyright. E aí depois, o que você quiser adicionar no seu repertório, tá sempre bem-vindo, né? Em 2017, que foi o ano da virada, assim, que foi o ano que você começou a trabalhar para dar certo, né? Porque, como você diz, foi trabalho. Não foi só atração. Você começou a estudar copy propositalmente? Ou você já tinha o hábito de ler vários livros e aí foi aplicando aquilo ali que você estava lendo? Olha só. Eu nunca tive o hábito de ler muitos livros, não. Eu sempre fui muito o cara que me forçava a fazer isso, sabe? Entendi. Me forçava a fazer isso. A minha transformação com a copy não veio muito através dos livros. Veio muito fazendo as coisas e testando muito. Entendi. Então, como eu tinha muito fluxo, muito teste rodando, eu fazia muito teste. E como o negócio era seu, você tinha muita liberdade. Exato. Entendeu? Então, eu conseguia testar rápido, criativo diferente, ganchos diferentes, headline diferente. Eu consegui. Porque, veja só, eu, de certa forma, eu entendo todo o universo que traz o marketing digital. Os 360. É. Eu tive que aprender a programar, eu tive que aprender a rodar tráfego, eu tive que aprender todas as funções que necessita para se ter um negócio digital. Porque eu era o exército de um homem só. E se te torna crítico hoje na hora de contratar? Tô. Um pouco. Entendi. Vamos contratar um RH pessoal, porque se depender dele não vai passar ninguém. E já tem, né? Já tem, mas enfim. Mas, aí tá, por ter essa visão 360, assim, do negócio, eu vi que o detalhezinho era na copy. Aí eu acabei me acompanhando mais disso aqui. Porque eu via que não adiantava eu estudar 10 horas, 100 horas de tráfego para me dar um retorno de duas vezes mais, três vezes mais. Enquanto eu mudava uma headline ali, me dava esse retorno, tipo, de uma hora para outra. Entendi. Você entendeu? É que eu tava justamente com essa dúvida. Eu tava na dúvida se você fazia copy sem saber que era copy. E de um dia, uh, acordou e descobriu que era copy. Ou se você fazia proposital. Mas como você sabia o 360, você sabia que copy era copy mesmo. Exato, já sabia. E aí, quando você viu que ali, mudando aquilo ali, você conseguia otimizar, foi onde você... Exato. Vou fazer isso. É, assim, basicamente o que eu conheci com copy era basicamente o que eu fazia com vendas, como eu falei, né? E aí, foi por isso que você foi ler os livros e estudar. Exato. Mas você não chegou a comprar nenhum curso? Não, assim, os cursos no mercado, eu acho que todos eu comprei, né? Tanto pra mim quanto pra minha equipe. Ah, não sei, mas um específico de copy é assim. Pra me informar, não. Pra me informar, não. É. E aí... Eita. Veio a dancinha. Você... É, você me deu liberdade, né? E aí... Tá bom. Aqui. Quanto você cobrou por uma copy lá no começo? E quanto você cobraria por uma copy hoje? Nossa! Ei, por favor, me conta. Pessoal, eu me lembro que eu fiz um trabalho. Eu não cobrei mais esse ticket, né? Mas isso aí foi em 2018. Tá. Eu fiz um... O meu primeiro projeto foi uma página de advertorial. Pra um produto físico. Uau, advertorial é caro. É. E por ter vindo indicação, eu cobrei mil reais na época. Isso em 2018. Pra mim era um bom valor. Certo? Pra um trabalho que eu fazia ali em menos de um dia. Vamos assim dizer, né? Com a pesquisa e o trabalho bem feito. Fez rápido. Fez rápido. Com a conversão boa. Eu sempre tive essa habilidade de fazer muito rápido as coisas. É o hiperfoco. É. Enfim. Mil reais foi esse o meu primeiro trabalho. A partir daí, todos os outros trabalhos eu nunca cobrei um fim. Né? Tipo, eu... Em alguns contratos, depende da empresa, eu tinha um FII e tinha um variável. Mas eu sempre ia muito pelo viéjo do variável. Porque, assim, eu gosto de me envolver no... Por entender o contexto todo, eu gosto de me envolver no resultado, no fim das contas. E porque você acredita na copy, né? Exato. Se você acreditar na copy, você sabe que a porcentagem vai te dar muito mais. Exatamente. Do que... Mas que em The Game, se funcionou, meu retorno. Você entendeu? Posso fazer uma pergunta... Pode fazer. Mas faltou cobrar a copy hoje em dia. Não, pode terminar, então. Não venda esse serviço mais. Não, eu entendo. Não, tem outras pessoas que vêm aqui também, que elas não vendem mais serviço. Mas vamos usar o adivitorial de comparativo. Se hoje você tivesse que escrever um adivitorial... Pode imaginar até o mesmo produto. Nem sei qual foi o produto na época. Você lembra? Não? Não, lembro. É. Você pode falar o que era ou não? Era um colágeno. Ah, então tá bom. Se você tivesse que fazer o último adivitorial para um colágeno, pode falar, quanto você pediria de comissão, se você fosse receber por comissão? E quanto você cobraria se você fosse só entregar para a pessoa? Bota no ar. Vamos lá. Por ser produtor físico, eu tenho que entender um pouco a margem líquida da pessoa, né? Então, é meio complicado o produtor físico cobrar o FII variável aí. Sim. Entendeu? Mas, assim, se for parar para analisar o tempo que eu passo para fazer, uma copy que converte, e eu geralmente faço, né? Se não converter, eu devolvo o dinheiro em dobro, né? Tipo, aí é a copy até para converter o serviço. Mas eu não pagaria menos de 20 mil reais para fazer um adivitorial de novo. É, eu sei que adivitorial é caro. Eu sei que não é todo mundo que escreve um adivitorial. Que converte bem, né? Não é todo mundo que escreve um adivitorial ponto, não é todo mundo que escreve um adivitorial que converte bem ponto. É, eu escrevo um adivitorial só jogar chat em PT hoje, sabe? É, e se fosse porcentagem? Não, negócio físico. Ah, você não teria, não pedir a porcentagem, pediria só os 20. É, porque na questão do negócio físico, vai atrapalhar muito a imagem da pessoa. É, se algum dos seus copywriters hoje, eles recebem, além do fixo, uma variável de algum projeto que eles participam, ou somente sócio? Não, a grande maioria hoje, eles estão em formação ainda, né? Então, plano de carreira, inclusive, tem a possibilidade de sociedade na empresa. Ah, entendi, tem plano de carreira na empresa. Exato. Eu vou futricar tudo isso quando eu for lá. Ninguém tá questionando que eu vou pra lá, eu vou aparecer lá. Eu vou pegar, eu vou daqui até Guarulhos, de Guarulhos até o aeroporto, quatro horas de estrada. Exatamente, se você estiver disposto a fazer isso. Não, e quando eu vou, gente, eu vou ficar uma semana, pelo amor de Deus, fazer todo esse caminho de volta. Tem espaço lá, tem um QG, inclusive, pra receber o pessoal de fora. Ah, e nem vou gastar com hospedagem, é lá mesmo que eu vou ficar. É, um QG é uma casa mesmo, de fato. De top. Tá. Se você tem algum copywriter como mentor ou inspiração, assim, que você olha e fala, uau. Assim, eu gosto muito dos copywriters americanos, né? Não, pode te falar, todos eles têm problema, não. Então, os clássicos, o David Ojo, o Gary Vencevenga, essa galera, o Gary Halbert, essa galera mais antiga, sempre me inspirou muito, entendeu? Sempre me inspirou muito. Obviamente, eu tive que adaptar a escrita deles pra o Brasil, mas essa galera mais clássica, assim, me despertava mais o interesse de estudar essa galera, entendeu? Tá. A próxima pergunta, quem assistiu o podcast pode ter uma resposta de comparação, a não ser que você arquive o vídeo. Eita, vai lá. Qual é o segredo de uma grande copy? Você lembra do roteiro do vídeo ou vai improvisar? Não, não, não. O segredo da grande copy é até um... Eu digo que é quatro passos, né? Digo que é quatro passos. Primeiro é saber com quem você está se comunicando, né? Então, entender quem você está se comentando, tá? Você vai entender quem é o avatar de fato e realmente entender essa pessoa. Lembra, a analogia das vendas, né? Se eu estou me abordando uma pessoa, eu estou tendo que me relacionar com ela. Eu tenho que saber da vida dela. Então, é entender quem está se comunicando. Depois, o que é que essa pessoa já escutou? Que aqui vai... Lembrando, quem está comunicando, estudou o avatar e nível de consciência dessa pessoa, sabe? O que essa pessoa já escutou? E aí vai entrar o ceticismo e a sofisticação do mercado. Terceiro ponto. Aqui estão já os dois, né? Quem eu estou me comunicando. O que essa pessoa já ouviu. O terceiro ponto é o que é que eu vou falar diferente. E todos esses três pontos são antes da escrita. Tá. Entendeu? Alinhamento. Exato. O que é que eu vou falar diferente? Que aí é a definição do meu mecanismo úntico, da minha proposta úntica. O que realmente vai quebrar esses ceticismos na pessoa. Para, de fato, no quarto ponto, como eu vou elencar isso de uma maneira persuasiva. Entendeu? Aí entra a escrita da copy. Começando ali pela lead, a argumentação e a oferta no fim das fontes. Esse é o segredo de uma grande copy. Para mim é. E se você quiser saber mais sobre sofisticação de copy, tem um vídeo no Instagram dele, se ele não arquivar falando disso. Estou tentando. Pode estar lá. Vai lá. Mas esse está publicado da sofisticação. Assisti duas vezes. Possivelmente eu vou liberar gratuitamente esse curso aí. Ó, sério? É. Legal. Ai, eu tenho uma pergunta sobre curso aqui. Eita. Preciso entender o que você está fazendo atualmente. Entendeu? Vai ser difícil, mas vamos lá, né? Não, vai ser difícil não, né? Vai ser mais fácil do que procurando na internet. Vamos lá. Atualmente, você presta mais serviço com a sua empresa como copy ou para grandes projetos ou ensinando? Tipo, o que você está fazendo? Quantas sociedades? É tipo... Não, como eu falei, né? A gente sempre presta por desenvolver os próprios produtos. Tá. Então, por ter o know-how, a gente consegue criar o produto e a gente consegue criar a oferta e consegue jogar essa oferta para o mercado para vender. Ok. Certo? Então, por exemplo, a gente tem time de desenvolvimento. Se a gente pensa em um software, a gente consegue criar o software, criar a oferta do software e jogar no mercado para vender. Ok. E eu não preciso de sócio para fazer isso. Justo. A gente tem capital e a gente tem recurso para manter isso em pé. Entendeu? Então, eu, hoje, acho que faz mais de três anos que eu não presto serviços para ninguém. Entendeu? O serviço que eu presto, que não é serviço, no fim das contas, é quando eu tenho uma sociedade com uma pessoa. Por exemplo, o Douglas, que você conhece. Sim. Entendeu? Aí eu faço sociedade com uma pessoa e aí eu plugo o know-how no expert, que é a cara do negócio, e a gente tem um projeto em sociedade, de fato. Tipo, você sabe a base que você tem, você vê o que ele tem para te oferecer e como cada um pode contribuir no projeto. É, porque basicamente eu plugo, não só eu. Eu plugo a empresa. Você acha que você parou de prestar serviços porque prestar serviços era só para validar você como profissional no mercado? Não, porque, assim, eu sempre fiz aquele cálculo, né? Tipo, quando eu li o Pai Rico e o Pai Pobre, ele apresenta os quadrantes ali. E eu vi a pessoa que era autônoma, ou seja, vendia à própria hora, ele não conseguia de fato alcançar a liberdade financeira. Então, eu sempre prezei em negócios que eu conseguisse desenvolver no longo prazo. E não só captar esse recurso ali de imediato. Aí eu parei de prestar serviço dessa forma, justamente porque eu vi que era só um serviço que eu entregava e pronto, eu ganhava o dinheiro. Enquanto eu consigo fazer esse mesmo trabalho, ganhar o mesmo dinheiro, mas eu ganhar o mesmo dinheiro para sempre. Entendi. Entendeu? Por isso que eu gosto de desenvolver negócios. O seu projeto que está no ar mais antigo, está no ar desde quando? Vendendo. Desde 2019. Nossa, então tá bom. Além de stalker, né? Para futricar a vida dos outros, vou fazer uma pergunta de curioso. Eita. Se você diz lá que você escreveu copies para grandes projetos, que talvez as pessoas tenham comprado, e aí eu vou te perguntar se você pode contar um case ou uma estratégia que você usou em algum desses projetos, e aí contar o nome é opcional o seu. Porque eu sei que às vezes tem contrato, essas coisas, mas se você contasse, você vai ficar muito feliz. Tem até alguns projetos que não tem contrato, né? Tá. Ou que tem contrato, não dá para revelar. Mas isso aí do trocadilho, que talvez você seja cliente, é um trocadilho porque a gente tem solução em todos os nichos de mercado. Ah, entendi. Você entendeu? Então, basicamente, a pessoa possivelmente já passou por uma oferta minha, ou da própria equipe, e comprou alguma coisa. Entendi. Mas, obviamente, tem, por exemplo, a própria escola independente, tem mais de 8 mil alunos, né? Que é o projeto Douglas. Nossa, eu fui ver o site hoje. Nossa, adorei. De agosto para cá, né? A gente fundou em agosto, agosto para setembro, para cá. Tipo, é uma base relativamente pequena. Mas teve lançamentos que eu escrevi, aí para grandes empresas, que assim, é de fronte, né? E foi mais de 30 mil assinaturas, 40 mil assinaturas. Numa abertura de carrinho? Numa abertura de carrinho, entendeu? Enfim, esses projetos. Foram os projetos que a gente roda no perpétuo, no famoso VSL, né? No modelo americano, que a gente vende todo dia, soluções diferentes, vários mercados diferentes. Para cada projeto, uma estratégia? Ou você tem meio que uma assinatura, uma coisa que você gosta, assim, de aplicar? Tipo, putz, gente, se depender de mim, vai ser VSL? Não, para cada... Para cada projeto, uma estratégia. Eu gosto, porque assim, se você olhar, né? Até no próprio perfil, eu falo sobre copyright e estratégico. É ter essa visão, não só da escrita, entendeu? Mas do que, de fato, representa. Por exemplo, hoje em dia, você limitar a copy para ser uma escrita persuasiva, é você ser cego. Tipo, você não abre o olho para, por exemplo, música ser uma coisa que impacta muito, o visual ser uma coisa que impacta muito, tipo, você estudar arquétipos, por exemplo, para moldar a pessoa que você está falando, é uma coisa que muda muito o cenário, você botar, por exemplo, ondas, vê só, copy, certo? Você botar ondas bineurais nos áudios de um VSL, por exemplo, para elevar ou provocar uma sensação de ansiedade próximo do pitch. Tudo isso é coisa que, estrategicamente, faz sentido, certo? Estrategicamente, faz sentido. E não envolve somente a escrita, você está entendendo? Não envolve somente a escrita. E aí, pessoal, os copywriters hoje em dia, basicamente, ficam muito atrelados a ficar só escrevendo o roteiro de vendas, o roteiro de um lançamento, de um criativo de e-mail e tal. Quando, na verdade, por exemplo, se ele ajustasse a página de um upsell, por exemplo, daria dois, três vezes mais resultado do que ele ficar focando em uma coisa que já está com uma boa conversão, entendeu? Então, essa bandeira do estratégico é você entender o negócio como um todo e você conseguir fazer a lupinha do que, de fato, vai, com menos esforço, otimizar mais. Você está entendendo? Com menos esforço, otimizar mais. Era essa a pergunta mesmo? Eu acho que eu... Não, faz sentido o que você está falando, pode continuar. Não, eu sei que faz sentido, mas eu não lembro nem a pergunta mais. Eu fiz a pergunta se você continuava, se você tinha uma técnica favorita ou se você cada hora analisava uma. Aí você falou que você bate o martelo no marketing, no marketing, no copywriting estratégico, onde ele não faz só texto. Perfeito, perfeito. É porque, assim, analisando dessa forma eu consigo ver como é que eu consigo entrar com mais efetividade, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de puxar a lógica de um roteiro. Vou escrever um roteiro de um filme, por exemplo, eu começo pelo fim, certo? E depois eu vou desenvolvendo as linhas anteriores. Então, eu sempre tento desenvolver a oferta primeiro, o que vai ser ofertado daquele negócio ali. Então, tendo esse fim e a oferta eu sempre boto, né? Tem que ter um problema escalável, um problema que todo mundo tem, ou seja, um problema grande, certo? Eu tenho que desenvolver um mecanismo único para resolver esse problema e que eu tenha uma boa margem para fazer isso, certo? Eu tenho uma boa margem para fazer isso. Então, quando eu crio essa oferta, eu saio desenvolvendo a estratégia antes disso. Então, às vezes, essa oferta é uma oferta high ticket, por exemplo. É um produto de 20 mil reais, 25 mil reais. E eu vou olhar o experto ou o sócio em questão e ele não se comporta como uma pessoa, não passa o visual de uma pessoa que vende esse ticket. Você entende? Então, não adianta eu fazer uma copy, um VSL, uma estrutura elaborada, se o cliente que ele vai atingir, não vai perceber ele como uma pessoa que passa. Agora faz sentido, porque nos seus vídeos de bastidores, tem um lá que você está gravando um produto que é verde. Eu só sei a cor do produto, tá? Porque eu vi o vídeo várias vezes. Que você está fazendo tudo ali. Eu sei que é um vídeo de bastidor. Mas você viu luz, você viu som, aí você está com o computador, aí você está com uma coisa, aí você está com outra coisa. Aí, entendo. Agora que está no 360 mesmo. Você olha tudo antes de gravar o curso, gravar o produto. Exatamente. Exatamente. E tem seu dedo na escola, não tem? Estou falando, é isso. Porque aquela identidade... Ah, agora faz sentido. Aquela identidade visual no feed, ícones, fonte, tudo se converte, a página de vendas. Entendi. Agora eu estou... Você está falando, eu estou vendo o seu trabalho da minha cabeça, entendeu? Que bom. Que bom. Ali na prática, né? Se vocês quiserem ver também, é só entrar no Instagram. Exato. Agora uma pergunta. Você não tem link na bio. E a única maneira de estudar com você que eu encontrei foi adquirido a escola independente e que um dos bônus é aprender copy com você. Essa é a única maneira de estudar, ter seu aluno? Ou trabalhar comigo. Ah, entendi. É literalmente o único curso que você dá. É, na verdade, porque assim, lá eu gravei... Foram dois modos, foi isso? Foi dois cursos, na verdade, né? Foi um curso de oferta e um curso de fundamentos. Um curso de oferta e realmente são coisas de outro nível. Mas é para ajudar no contexto ali da escola. Então eu gravei porque é um assunto que eu domino, é um mercado que eu faço, né? No fim das contas. E é um projeto que eu sou sócio. Entendi. Então gravei. Mas eu nunca parei para vender uma coisa minha, entendeu? Para vender uma coisa minha. Mas assim, eu estou com o projeto. Assim, eu não estou na cabeça de vender nada ainda. Pode ser que suja, mas nos próximos meses, eu não sei quando é que vai pôr, mas nos próximos meses eu estou com o projeto de lançar alguns cursos gratuitos no mercado mesmo. De copy? Exato. Tipo o que você ensina para os seus funcionários? Tipo o que eu ensino para os meus funcionários. Entendi. E aí quem for formado por você pode ser considerado um copywriter estratégico? Pode ser considerado um copywriter estratégico, né? Aí para você fazer isso, o seu time quer que você seja mais ativo nas redes sociais para usar os seguidores que você tem, né? Ter mais interação e os cursos repercutirem melhor. Exatamente. Olha só. Aí vai usar o conteúdo gratuito de autoridade. É mesmo. Ela está concluindo aqui atrás de mim. O povo está comemorando. Assim, eu sou a pessoa mais... Assim, eu sei que eu sou difícil de lidar, porque todo mundo quer que eu poste. Entendeu? Todo mundo quer que eu poste. Você sabia que tem como agendar, né? Não, eu estou ligado. Eu sei que tem como agendar, mas assim, eu sou muito chato. Eu sou chato. Você arquiva porque você posta e depois você cansa de ver que eu li arquivo. Não, na verdade eu só arquivei uma vez, porque as publicações antigas que eu tinha, eu arquivei justamente, foi no começo desse ano, porque eu já tenho o intuito de dar uma repaginada e trazer esses conteúdos novos para cá. Eu vou ficar de olho, porque provavelmente quando você for lançar, as peças vão ter o mesmo visual. Vou acompanhar. Possivelmente. Ah, provavelmente. Eu sei porque a dica de cópia que você deu é azul a tela. Então é azul a tela, fonte, tudo. Decorei, né? Já está pensando. Quantos produtos você tem no ar hoje? Ixi. É porque assim, hoje como eu estou basicamente na cadeira estratégica, então tem um departamento de marketing, tem um departamento de vendas, tem um departamento de CS, de Custom Service, e tem um departamento de produtos e o de ferramentas também. Eu acabo nem sabendo quantos produtos estão no ar, eu acabo nem sabendo o que está rodando, eu acabo nem sabendo quais são as cópias todas que estão no ar, você está entendendo? Entendi. Porque pelo processo todo, eu não consigo ter olho para validar tudo e ter mão minha em tudo, entendeu? Geralmente eu penso os projetos que estão mais, enfim, com maior potencial para ir lá e interferir diretamente. Entendi. Então, o que a gente sabe é que está faturando o pessoal. É, mas eu acho que... Chega em relatório. Uns 15, sei lá, por aí. Uns 15 produtos? Ou um pouco mais. Tá. E sociedade? Talvez um pouco mais. Uns vitres. E sociedade, você sabe quantas tem? Na sociedade, hoje mesmo, só a com Douglas. Ah, entendi. É que o resto nem é desenvolvimento in-house. Tá. Como você enxerga o mercado de copyright atualmente no Brasil? Eita. Quer que eu pulo essa? Eu pulo aquelas brincadeiras. Não, não precisa ser nada rebuscado, elaborado. Pode ser uma opinião sincera, assim. Não, é justamente o meio da opinião sincera. Ah, entendi. Até porque você contrata várias. Treina várias. Assim, o que eu enxergo é o seguinte. E não é errado, entendeu? Não é errado. De certa forma, todo mundo quer apresentar a sua forma de fazer copy, entende? E tá tudo certo. Tá usando copy para vender a forma dele de fazer copy, entende? Mas, de certa forma, o que se ensina como copywriting no Brasil, geralmente é uma lupa do que é, de fato, copy, entendeu? Então, pega um universo enorme, gigante, do que é, de fato, copy. Publicitário, no fim das contas. Pega esse universo gigante e bota uma lupa em uma forma de fazer ou em uma metodologia ou em uma sequência de passos e ensina isso como se fosse copywriting, entende? Ensina isso como se fosse a forma de copywriting. Pega um curso que é aplicável e funciona bem para um tipo de mercado, um tipo de nicho e ensina como se isso fosse copywriting. Assim, no Fris dos Ovos não é o copywriting, é só uma forma de fazer. Você entende? É só uma forma de fazer. Então, como eu gosto muito dessa base mais fundamental, pegando da raiz para você aplicar em qualquer cenário possível, eu acho que o mercado de copy tem muito para evoluir ainda. A gente vai ver muita coisa acontecer nos próximos anos. O diferencial do seu time e dos seus projetos, inclusive que se materializam no seu faturamento, vem do fato de você ter estudado muita coisa de fora, na sua opinião, né? De você ter estudado muita coisa de fora e você não aprender dessa forma como você acha que eles ensinam hoje no Brasil? Total, total. E, na verdade, quando... Às vezes é difícil você... É mais difícil você pegar uma pessoa que vem do mercado e formar ela do que pegar uma pessoa do zero e formar ela. Às vezes é mais difícil. Por causa daquilo de vício, né? Exato. Entendeu? Pensa de uma forma... Por exemplo, tem muita gente que é viciada em lançamento. É viciada em lançamento. Não é falando mal. O lançamento é uma estratégia de marketing excelente. Certo? É uma estratégia de marketing excelente. Mas muita gente acha que só é isso que tem que ser feito. Então, muita gente acha que... Pô, é lançamento, é desse jeito, é 60, é posta raiz, é Nutella, não sei o quê, e faz aquecimento. Quando você para para analisar, um lançamento nada mais é do que uma peça de marketing. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum projeto em que a gente faz lançamento com efeito aqui. Eu nunca vi o fórmula de lançamento ou nenhum curso de lançamento, certo? Eu sei o conceito. Eu sei o conceito. Eu estou dizendo que a gente não faz nenhuma forma disso porque a gente nunca deixa de vender nenhum produto. A gente faz picos de lançamento. A gente usa o lançamento como uma peça de marketing. Entendeu? Então, a gente está vendendo, por exemplo, um processo no perpétuo. A gente pluga uma peça de marketing de lançamento que traz um pico de faturamento, só que continua vendendo depois. Então, continua vendendo depois. Como é que a gente consegue fazer isso? Justamente para entender o fundamento e como é que você pluga isso para ser uma peça de marketing. Não só o determinante do seu resultado, no fim das contas. Entendi. Não, justo. Vamos encaminhar para o final. Passou voando o podcast. Quanto tempo aí? Até agora a gente está aqui a uma hora e meia. Tá. Você acredita que o mercado de dropshipping, que é a área que você atua em sociedade com o Douglas, é uma ótima oportunidade para a atuação de copywriters? Total, 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 total. Na verdade, você vê as pessoas que estão começando a fazer dropshipping, é a maior deficiência, entendeu? Porque se você parar para analisar, que no fim das contas, assim, eu não estou levando o caráter ético, certo? Porque até lá na empresa, um dos lembros, a gente só vê do que acredita, certo? Mas no fim das contas, quando se trata em vender, o produto pouco importa, você entende? É a construção da oferta, a construção da copy que faz, a venda de fato, a entrega é outra coisa. A gente sempre quer entregar o máximo possível. Normalmente, o desenho do produto, o desenho da oferta vai ajudar ele a você conseguir prometer mais e conseguir provar mais essa promessa. Isso vai ajudar você na comunicação de vendas no fim das contas. Você está vendo? Vai ajudar você na comunicação de vendas. Mas, assim, o mercado de drop, por ser uma coisa que a pessoa tem que aprender tudo, tem que aprender a fazer loja, tem que fazer design, tem que aprender a fazer tráfego, é muitas atividades. E a pessoa não tem como ter essa curva de aprendizado rápido o suficiente para fazer uma copy persuasiva. Boa a esse ponto. Então, no fim das contas, se eu parar para fazer uma copy para qualquer dropship, eu sei que vende. Você entende? Sim. O produto é bom? Vai depender do produto. Vai depender do produto. Eu não vou vender um produto ruim, obviamente. E você também pode escolher o produto qual você vai trabalhar. Exato, exatamente. Mas se você é um copywriter, inclusive vai ter iniciativista dentro da escola, né? De os próprios membros vender serviço para os próprios membros. Então, se você é copywriter, tem um puta mercado aí que não está sendo explorado. Tem um puta mercado que não está sendo explorado para vender serviço. Inclusive, vou até dar contexto. A gente não sabe quando o episódio vai para o ar, mas o... Deixa eu olhar a data. Esse podcast está sendo gravado dia 30 de março. Porque você vinha para São Paulo, a gente dependeria de encaixar isso na agenda. Porque esse final de semana tem o... Espera aqui, eu preciso... É escola. EI. Exato. EI Experience. Exatamente. Que é o evento que você... Você, o Douglas, através da escola, estão promovendo sobre marketing e o mercado de drop. Exatamente. Exatamente. Quer falar um pouquinho para o pessoal? Pessoal, a gente tentou fazer dentro do E-Experience, que é o evento, uma pegada diferente do que é os outros eventos de dropshipping, os outros eventos de marketing digital no geral. Que geralmente o que a gente está vendo é uma tendência. Tem muita gente, chama muita gente para palestrar e acaba sendo produtiva, mas não tem uma linha, entendeu? Não tem uma linha de raciocínio, de começar o fim. A gente começou... A ideia é trazer o caráter imensivo. A gente vai desenvolver nesses dois dias. Três, para quem vai no dia anterior, né? A gente vai desenvolver nesses dois dias, basicamente, construção de marca, construção de um negócio perene, de longo prazo, para chegar no equity, né? Até o caso ele vai falar um pouco sobre equity. E inteligência artificial, para melhorar tudo isso aqui. Legal. Entendeu? Então, em cima desses temas, a gente alinhou todos os painéis, as palestras, para a gente ter um começo, um meio e um fim, com atividades para o pessoal aplicar na hora. Ah, legal. Entendeu? É interativo. É, tipo, é imersão mesmo. A pessoa sai dali com experiência, de fato. Não só, tipo, vários conteúdos, que, de fato, é enriquecedor, entendeu? Mas não é a proposta que a gente quer para... Seria mais conteúdo sem prática. Então, como você faz uma atividade, você já vê que é possível fazer. Exato. E tem uma linha, no fim das contas, né? Um objetivo. É um começo, meio e fim. Exato. A ideia é que o evento seja anual, ou ainda não tem planos. A gente tem mapeado. Mais dois eventos ainda esse ano. Mais dois ainda esse ano? Você vai dar spoiler para a gente? Possivelmente. Vai ser um em setembro e um em nove... Em dezembro. Entendi. Em setembro e dezembro. Talvez um nesse formato que a gente está fazendo e um em um formato diferente. Entendi. Os dois para drop, não? Os mais dois para drop? Não, esse aqui é os eventos da própria escola. Entendi. Eu pretendo fazer alguns eventos... Alguns eventos, né? Enfim, talvez um ou dois eventos meus mesmo, assim. Que legal. Esse ano. E São Paulo também? Ah, eu quero levar um para de uma pessoa e talvez outro em São Paulo. Entendi. Justo. Mas não é da escola, né? Isso aí é um projeto pessoal. Aí, pessoal. Ah, faz sentido porque... Porque em São Paulo acontece muita coisa. Exatamente. Não que nos outros lugares não aconteça, mas a gente sabe como as coisas acontecem aqui, né? Até você vem muito para cá para trabalhar. A gente esqueceu da pandemia. Ah, é. O que rolou na pandemia? O que rolou na pandemia? Vê só. Mercado drop, né? Eu peguei ali no ano de 2019. Basicamente, no quarto ali, né? No trimestre. Dia das crianças, Black Friday, Sabemonde e Natal. É os principais momentos, assim, de vendas altas, né? E operei escalado. Tipo, nesses meses aqui, nesses três meses, a gente tinha feito os cinco, seis milhões de reais em venda. Certo? Aí, o que acontece? O dropshipping, ele trabalha com o financiador da China. Então, isso foi em 2019. Aí, em 2019, tem um negócio chamado C19. Que veio da China. Aí, o que acontece? Eu escalei muito. E eu não sei o que aconteceu. Se o chinês sumiu. Ou se ele veio a óbito, mesmo de fato. Mas o fornecedor, simplesmente, sumiu. Caramba. Fechou as fronteiras. Né? Fechou as fronteiras. Aí, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que sair reembolsando todo mundo. Não tinha como você comprar de outra pessoa, porque não tinha como chegar o produto. Ele já tem pagado. Ele já tem pagado. Ele também... Ele não te reembolsou. Não, sumiu. Ele não te reembolsou, sumiu, e você teve que reembolsar todos os clientes. É, e ainda acaba com custo de tráfego. Entendo? Custo de tráfego. Assim, como ele sumiu, ele chegou a despachar vários ainda. Mas eu não sabia o que era que chegava ou o que não chegava. Então, eu fiquei naquela... Tipo, era coisa acontecendo todo dia. Quem vinha dizer que não chegou, a gente reembolsava. Entendeu? Porque a gente não sabia quem chegava ou não chegava. Vinha reembolsava. Aí, tipo, ah, prejuízo de 10, 15, 30, 50, 60, 100, 200, 50, 200, aí... Até chegar a faltar o ar. Eu brinco que eu perdi uma Porsche nessa brincadeira. Mas, enfim... Só a título de curiosidade, porque eu não faço ideia. Quanto custa uma Porsche? Não, na época... Hoje em dia é uns 900 mil, mas na época era 380 por aí, sabe? É 380, porque a pandemia aumentou um pouco o preço. Mas, enfim, nessa brincadeira aí, foi embora. Muita coisa, né? Porque eu tive que embossar a galera, arcar com custo de tráfego e... Enfim, eu não... O que acontece? Muita gente no mercado abriu falência e sumiu o fucuneiro. Entendeu? Aham. Eu poderia fazer isso. Você fez ser honesto. É, obviamente. Eu preferi fazer isso. A empresa estava estruturada, né? Eu não era o cara que pegava o dinheiro e ia torrar. Enfim, nunca foi assim. Eu sempre tive o pensamento de empresário mesmo, de fato. Mais ponderado. Exato. Aí, tanto é que eu invisto muito no negócio e tal. Eu, pobre, a empresa é rico. Exato. Aí, vê só. A empresa tinha caixa. E a empresa conseguiu te parcar com isso aí. E a gente saiu mais forte, no fim das contas, depois. Porque, a partir desse episódio, foi quando eu comecei a... Vamos lá. Blindar a minha empresa. Eu comecei a olhar para outras frentes. Abrir sociedades, por exemplo. Em algum momento dessa crise da pandemia, deu medo de quebrar de novo? Deu, velho. Deu sim. Eu vou ser hipócrita. Óbvio que deu, né? Principalmente ali. Porque 100% da minha operação naquele momento, estava concentrado na operação dropship. Que era o que estava dando muito medo. Você não tinha diversificado? Não. Aí, vê só. Barreira travada. Não entrava nada da China. Dois, três meses parado, basicamente. Deu, dois, três meses parado. Por isso que eu estou dizendo. Parado e reembolsando. É, parado e reembolsando. É óbvio que deu medo de quebrar. Assim, deu medo de quebrar pela construção do negócio. Mas não pelo Daniel. Porque o Daniel sabia que dava para ser construído. De novo. De novo. Construído quantas vezes que fosse. Mas, obviamente, tinha um sentimento ruim. Você entende? Tinha um sentimento ruim por ter passado daquela situação. Principalmente por ser uma situação picada. Não foi uma dor de uma vez. Isso é uma coisa que foi acontecendo no decorrer dos meses. Entendeu? Até que eu ainda fui receber uma notificação jurídica. Em dois mil e... Tipo, em setembro de 2022. De um produto que não tinha sido entregue. Entendeu? De um produto que não tinha sido entregue. Mas, de novo. Não tinha sido entregue. Porque eu não sabia que não tinha sido entregue. E a pessoa não entrou em contato para reembolsar. Aí, enfim. Aí o advogado entrou em contato. A gente reembolsou. A pessoa mandou também o produto para ela. Minha filha, toma o produto, toma o composto, toma tudo o que você quer. Tira o processo. A gente não estava com... Não era má intenção. É. Mas, sim. Foi importante esse processo. Porque foi a partir desse processo que levou a empresa onde está hoje. Entendeu? A olhar para os mercados. A abrir o olho para infoprodutos. Para software, no fim das contas. Para abrir sociedade e tal. É... Ah, vou te falar uma coisa. Aproveita que você quer organizar um evento em setembro. Já fica setembro todo, entendeu? Dia 16 tem o Copfest. Seu time provavelmente já vem com você. Já fica setembro todo. Só não faz dia 16. É verdade. Vou mandar... Contato a minha esposa e você convence ela. Ah, para ficar setembro todo? Você não está pedindo para ficar setembro? Não. Eu estou sujeira ainda. Estou falando que é mais fácil, entendeu? Ó, imagina. Você vem para um evento dia 16. Aí depois vai ter que vir no fim do mês de novo. É, não dá, né? Não dá. Tem que ficar. Entendeu? E já que vai ter que trazer o time provavelmente para trabalhar? Já manda bola. Traz as crianças. Não, mas eu ia trazer agora. Eu ia trazer. Ah, eu vi por causa do incidente com a sua filha que nunca... Não, porque na verdade o evento ia acontecer há duas semanas atrás. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu ia vir... Seria o aniversário da minha filha, a Maria Clara. A gente ia fazer o evento no mesmo final de semana. Aí a gente teve que adiar o evento. Entendeu? Entendi. Enfim, por outros motivos o pessoal não acabou vindo. Mas minha esposa vinha também. Entendi. Ah, ela até postou o storyzinho da mala, né? Agora, literalmente, estou me encaminhando para o fim. Quais são os seus critérios de contratação para alguém fazer parte do seu time? Puxa aí o culture code aí da empresa. Tem os lemos da empresa, né? Entendi. Mas todos envolvem o fit cultural, né? Tipo, é muito mais a proatividade do que o conhecimento técnico da pessoa. O conhecimento você ensina. É, o conhecimento é mais fácil. Treinar a personalidade é difícil, entendeu? Entendi. Então, assim, o pensamento lá na Digital Blast, que é a empresa, é que a gente é como se fosse um time de elite, de fato. Entendeu? Então, é a galera que tem que estar no sangue nos olhos para performar, um time de elite. Está jogando na MBA. Então, é treinamento. É, de fato, ser uma pessoa... Desculpa, eu ia falar um palavrão. Não, você pode falar. Mas ser uma pessoa foda. Entendi. Em todos os sentidos. Em querer estudar, em querer se desenvolver como pessoa, no final das contas, entendeu? E gostar de trabalhar. O RH filtra e só chega em você os últimos? Ou como acontece? Não, hoje em dia, o RH é um setor novo, né? Ah, entendi. No último processo de contratação, teve a participação do RH, mas ainda tem a minha participação também, entendeu? Entendi. Na última rodada, eu acho que entrou 11 pessoas, foi? De uma vez? Nossa, muita gente. Foi. Foi agora, no final do ano. Tipo, em dezembro... Atualmente, tem quantas pessoas lá? Tem, tem pouca já. Isso? Presencial? Presencial. Remoto? Ah, o time de remoto. Indo pra lá, voltou aqui pra São Paulo, mas tem três pessoas remotas e tem uns freelancers que a gente geralmente usa também. O pessoal de mídias é freelancer? Ou tem pessoas lá? Pessoas aqui? Não, tem pessoas lá. Aí, tipo, tem um editor fixo do canal Douglas, que é um freelancer, entendeu? Entendi. Aí tem alguns projetos que a gente não joga em house, joga realmente um projeto freelancer. Quando você vem pra São Paulo, o pessoal que tá lá, que é de mídias, vem com você? Ou eles ficam lá e você tem alguém aqui? Não, a gente contata aqui também. Ah, entendi, faz isso. E quais são os seus critérios de contratação pra um copywriter? Rapaz, tu acredita que eu não cheguei a contratar nenhum copywriter do zero? Você contratou pessoas que queriam ser copywriters? Na verdade, pessoas que eu via que tinha perfil pra ser copywriter. E treinei elas, entendeu? Algum não foi bom? Não, algumas pessoas que não deram match com a profissão em si, mas as habilidades que aprendeu se encaixou bem em outra. Entendi. Em outra profissão, entendeu? Antes de demitir, você remaneja ou não? Sempre tento. Tá. Sempre tento. Na verdade, lá, acho que a gente passou por poucas demissões, entendeu? Poucas demissões, só quando realmente não bate o fit cultural mesmo com a pessoa. Porque se a pessoa for boa, ela teve uma visão de longo prazo, a gente vai dar um jeito dela performar no fim das contas, entendeu? Mas é uma experiência que eu tô querendo ter. Contratar um copywriter? É, contratar copywriters de fora pra ter, assim, ter esse viés, né? Ter esse viés, ter essa experiência. Inclusive, você tá de olho nas redes sociais. Tô, sim. Inclusive, eu pedi uma vez que eu me contato com você. Pode parecer que sou só eu, mas outro dia eu postei um stories, assim, você, ah, tenho contato de fulano. Exatamente, eu pedi, exatamente. Exatamente. Tá. É, última pergunta de curioso. Na sua empresa tem um grupo do livro que não é obrigatório participação. Como é que ela sabe essas coisas? É, eu queria saber como surgiu a ideia do projeto e se tem alguma outra iniciativa dentro da empresa. Tem, tem sim, tem sim. Vê só, como eu tô dizendo, né? A pessoa tem que se desenvolver como pessoa no fim das contas. Então, a gente tem o clube do livro. Eita, tá vivo o celular? Agora eu abri o quiz final, acho que é por isso. Vixe, Mari, foi pesado, então. Então, tem o clube do livro, o clube do livro visa em melhorar o conhecimento da pessoa. Então, geralmente, são três pessoas por final de semana que apresentam o livro que leu. Você tá entendendo? Então, por ter essa rotatividade, geralmente, você tem dois meses pra ler um livro. Mas, no final de semana, todo sábado, você lê. Por tabela, três livros. Então, isso aqui é basicamente pra aumentar o repertório. Então, o repertório. Aí tem umas qualificações aqui no meio. Não é só ler, não é só participar. Entendeu? E não é obrigatória. Não, não é obrigatória. Se as pessoas quiserem, de fato. Aí a gente tem outras iniciativas também, de novo. Para desenvolver a pessoa. Então, por exemplo, a gente tem o projeto para... Como é que... Pra não morrer, tem que estar vivo. Pra não morrer, tem que estar vivo, tá? Aqui é pra pessoa cuidar da saúde. Exatamente. Entendi. Então, a gente tem o plano que é da academia pra todo mundo. Então, a gente tem o plano da academia pra todo mundo. A gente obra, de fato, das pessoas que vão... É tipo de base? É tipo de base, mas é próprio da academia. Ah, legal. A gente controla, de fato, quem tá indo, quem não tá indo, né, Tatinha? A gente controla quem tá indo, quem não tá indo. Ah, ela fala da infantil. É. Ela mesmo. Aí, porque isso aqui também é alguns critérios pré-evoluindo no plano de carreira, você entende, né? Porque a gente visa essa construção macro da pessoa em todos os ambientes. Se ela deixa falhar um, vai acabar falhando o outro, no fim das contas. Entendi. Justo. Faz sentido. São só essas duas iniciativas. É, tem várias. É, várias outras iniciativas, né, mas... Essas são as principais rodadas. Essas são as coletivas, as iniciativas coletivas. Ah. Tem a iniciativa de departamento, que aí é... Aí é individual, que faz parte do plano de carreira. Exato. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Dá a sua filhão. Gostou do roteiro? Sim, você precisa me surpreender. Não sei como é que ela achou tantas coisas, né? Eu vou te falar, hein? Eu tenho que me esconder mais. Pode voltar, porque ficou pergunta de fora. Ficou? Ficou. Eu precisava de mais tempo ainda pra isso. Sério? Ficou umas parrondas aí. Deixa eu ver. Ficou... Não vai responder nenhuma. Fica com a próxima. Sobre o que é a oportunidade nível 10, como se posicionar numa oportunidade nível 10. Ficou, acho que fora sobre a escola, mais sobre o evento, mais sobre o Douglas, mais sobre o Drop. Tá. Fica com a próxima. Tá. Segundo capítulo. Mas você pode voltar até o Douglas, inclusive. Ótimo. Nossa, é? Quem sabe? Numa próxima vinda pra Sorocaba e pra Sorocaba... É Sorocaba? Júlia aí. Júlia aí. Ah, é porque ele tá perto do pessoal de Sorocaba. É que tem uns copywriters em Sorocaba. Tô precisando ir pra lá. Ah, é? É, já que eu tenho que ir pro interior, né? Já. Já aproveito. É. Derrubei tudo hoje. Tô tá derrubando tudo? Beleza. Esse primeiro é Complete a Frase. E aí... Bora lá no freestyle. Eita, é um bolo jogo rápido assim. É, é mesmo. São quatro quadros... Eu não passei por isso não, né? São quatro quadros de jogo rápido. É... Copywriting não está saturado no Brasil por quê? Nem começou. Tá bom, eu vou continuar. Pra você, copywriting descomplicado é? Entendeu os fundamentos. Tá. É... Modelos prontos são? Composta. Tá tudo bem. Você não foi a primeira, então vai ser a última pessoa que falou isso. Ah, tá bom. Copy boa é copy quê? Composta. Eu sempre acho que essa é a resposta certa, apesar de não ter resposta certa, mas vamos lá. É isso ou aquilo? Você escolhe um ou outro. Tá. Tá. Perpétuo lançamento? Perpétuo. Tá. Produto físico ou produto digital? Digital hoje. É... Ser copywriter ou ser empresário? Ixi, essa pegou na veia. Mas na minha posição é hoje empresário. Tá. Ser proprietário ou ser sócio? Dividir pra multiplicar. Tá. Isso quer dizer que você escolhe qual? Ser sócio. Tá bom. Estratégicos, né? Paraíba ou São Paulo? Paraíba. Agora vamos pro próximo quadro. É um raio-x do copywriter. E aí você vai ter que lembrar da época que você tá escrevendo, quando você tá escrevendo, tá bom? Tá. Meu ritual quando eu vou escrever é? Kendrick Lamar, no talo, mano. Aí pesquisa, até ver as ideias, monto toda a base e depois deixa fluir. Você não depende de criatividade? Ah, criatividade é o... É legal, mas não é isso. É legal, mas a maioria das vezes eu escrevo sem criatividade mesmo, depois ajusto. Eu sou mais produtivo de... aí você escolhe um período. Madrugada, 100%, mas eu não tenho... não tô fazendo isso faz alguns anos. Depois dos filhos? É. Ah, entendi. É que eu sou da madrugada. Ah. É... Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de? De treinar, tá com meus filhos. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto o quê? Me interrompa. É a resposta padrão, né? É, é a mesma padrão. Me interrompa. Mas eu não sou copywriter, eu também não gosto que me interrompa. O pessoal fica me chamando, me chamam muito. Me chamam mais do que eu gostaria. Eu falo, tô me enlouquecer. Eita, pronto. É que eu tenho uma sala isolada. Eu tenho uma sala isolada, não fica ninguém lá, o povo sabe que... Se eu tô lá, é que não é pra me chamarem. Na verdade, só se for uma coisa de rápida, assim, de um minuto, dois minutos até, porque eu tenho que conduzir a empresa, né? Tá. Eu gosto de escrever, e aí você escolhe a peça que você mais gosta de escrever. Vé, sério. Geralmente, é o que eu gosto mais de fazer. Eu não gosto de escrever? Pô, tá difícil. O que eu não gosto de escrever? Diz aí. Hã? Stories. Pronto, pegou. Entendi. É isso aí. Obrigado. Mas os copywriters não gostam, sabia? E é? Então aí, ó. Do comum. Ser copywriter é? Promover soluções das pessoas. Eu acho que vocês não gostam de escrever stories e bios e, como fala, legendas, porque não é copy. É só texto. Dá pra ter. Não, não é pra ter copy, não é pra publicar copy, mas quando vocês pensam bastante na conversão, é que se fosse um relacionamento mesmo, geralmente adulto, esse tipo de coisa. Não, 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 não. As contas, ou o objetivo da conta, você consegue meter o ponto ali, né? É, mas pra informar, pra comunicar, pra compartilhar. Por exemplo, contei a história ontem da minha filha e tem copy ali, né? Ah, sim. É uma storytelling, né? Exato. Agora um copywriter indica, e aí você pode falar qualquer coisa, não precisa ser de copy, tá bom? Um filme? Um filme. Eu já vou ter um filme que não faço, se vocês estão te obrigando a assistir. Uma série? Uma série é pesada. Eu sempre fui apaixonado por Breaking Bad, por Dexter. Você é o terceiro procurador que indica Breaking Bad. É? Vitor, Paulo Macedo e você. Eu me lembro de cabeça agora, né? Algum livro? E aí não precisa ser de copy? Não precisa ser de copy. Castelo Interior, Santa Tereza. Um evento ou uma experiência que você acha que as pessoas devam viver? E aí pode ser evento, experiência, viagem, qualquer coisa. Que você viveu e você fala, putz, todo mundo deveria viver isso. Uma experiência com Cristo. Uma boa, acho que é profunda. É, e íntimo também, né? Ah. Uma banda ou uma música? Eita, uma banda ou uma música? Nossa Senhora, isso aí não... É a última, literalmente a última. Deixa eu não pecar nessa daqui, deixa eu pensar. MD9x2. MD9x2. É o que você indica? Vai, faz a experiência, faz a experiência, faz a experiência. MD9x2. Muito obrigada pela participação. Obrigado, eu sei. Apesar de não ter link na bio, a câmera é toda sua pra você se despedir da nossa audiência, pra você falar como as pessoas te encontram nas redes sociais e podem acompanhar seu trabalho. O povo tá ali atrás da câmera, Deus do céu, trabalha na rede social. Mas enfim, Daniel Medeiros, Instagram ou Daniel Medeiros, é a única rede social que eu uso hoje em dia. Possivelmente vai vir o YouTube aí. Possivelmente vai vir o TikTok, vai vir outras redes sociais. Mas siga o Instagram, não tem CTA, link na bio como ela deixou, não tem nenhuma oferta. Mas siga, né? Em breve vai ter conteúdo. Em breve vai ter conteúdo. Quando esse episódio for pro ar, quem sabe o time já não convenceu. É, quem sabe, né? Mas vai dar certo. Eu acho que não, porque o time tá tentando convencer faz tempo, gente. Mas elas tão na torcida, eu vou tá na torcida com elas. É porque elas entendem também o tanto de demanda que eu tô tendo, mas vai dar certo, vai dar certo. Espero você de volta com o Douglas. Espero um dia poder fazer um episódio com o seu time. Vai ser do caramba. Nossa, se tiverem aí por aqui ou se eu tiver por lá, é o super top. Inclusive, se quiser ir lá, a gente pode fazer lá, né? Tem videomaker lá? Hã? Tem. Tem microfone? Tem microfone, tem videomaker, tem câmera. Ah, então tá ótimo. Então eu vou, acabou. Tem três câmeras lá, tem um microfone, não fala nada. Vou justificar que a empresa precisa pagar essa viagem. Manda bola, manda bola. Valeu, Daniel. Gente, ficamos por aqui com mais um episódio do Fala Copywriter. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Daniel nas redes sociais, sigam o podcast. Eu espero vocês na próxima terça, às cinco da tarde. Eu falei próxima terça, tem uma travada, porque vai que às vezes entrou um episódio na quinta. Mas provavelmente esse episódio vai ser em alguma terça, às cinco da tarde. E é o horário e dia padrão do podcast. Beijo de luz, até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo quem você quer ver falando por aqui. Inclusive, peraí rapidão, quem você quer ver falando aqui? Tem algum copywriter? Pra indicar? O próprio Douglas é um bom... Embora não seja copy 100%, mas é um bom nome pra ver aqui. Inclusive, eu já mandei mensagem pra ele. Tá vendo, Douglas? A gente cobrando. A gente usa também. Eu pensei que elas iriam vir participando aí. Eu pensei, ele só me avisou agora. Mas pode deixar. Beijo de luz até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.